Do café ao churrasco, eles a brilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49-999-07-7433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! Oi, galê gauchada! Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Tchê chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de R$10, um superchat ou um pix pra nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar sorteando ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira Pense Madeira, personalizado também do YouTchê Podcast. Quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar, meu galo velho. Então tu não pode perder pro teu churrasco ficar mais bagual em quantia. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Tchê, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! Tchê, quanto mais tu participar, mais tu participar. Oi, galegurizada! Muito boa noite e bem-vindos a mais um YouTchê Podcast. Aqui no canal YouTchê, a extensão da tua casa, bagual véio. Desde já mandar um grande abraço ao patrão e a patroa, namorados no sofá aí nos acompanhando, né? A criançada naquele griteiro na volta, que só muda o endereço. O sogro véio com a pinga pra esquentar o peito. E a jararaca véia da sogra só pra incomodar, véia. Deus o livre! Bem-vindo a todos, desde já, mandar um grande abraço. Os amigos do Facebook e do Spotify, que sempre nos acompanham. O nosso muito obrigado. Desde já também te convidar pra tacar o dedo no like e se inscrever no canal, porque aqui, meu galo, é a extensão da tua casa. Aqui a gente desossa a vida, a história dos grandes baluartes da nossa música gaúcha. Todos eles, Deus o livre! Tchê, é o seguinte, mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola que não pode faltar no teu churrasco. Meus grandes amigos da Pense Madeiras, lá de Chapecó também, que tu pode concorrer a este kit de churrasco aqui, bagual véio. Aqui, ó, manda um superchat pra nós a partir de R$10,00, ou faz um pix, tá aqui embaixo o pix, e nos avise no chat aí que tu vai entrar nessa lista aqui do lado, que a gente vai estar sorteando amanhã uma livezinha rápida, às 20 horas, em ponto. Nós estamos fazendo sorteio ao vivo aqui na companhia de cada um de vocês, tá bom, gurizada? A partir de R$10,00, quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar. Azar, bagual! Tchê, mandar também um grande abraço a Web, Rádio, Pampa e Corjona, aquela programação véia Oscar, lá de lajes pro mundo, meu irmão Edson Brito. E por último e não menos importante, a Litrão véio de guerra. Ele, o meu Pago Sul, que já registra a marca de 50 mil inscritos, lá registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Avisando o pessoal que participa, que você pode estar com nós aqui atracado, mandar o seu recado, fique inscrito no canal, meu galo. Peguei, 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 desgraça. Ah, bicho véio, só abre a janela, os bichinhos já entram já, né? Um galopão, né? Tá cheio de cavalo, vaca aqui, é normal que vai ter, né, tchê? Mas desde já, apareceu outro aqui, desgraça, Deus o livre. Mas desde já agradecendo a presença de cada um de vocês e sigam nossos apoiadores, que são de fé e estão aqui pela nossa cultura e a nossa música regional sul-brasileira. Azar! Tchê, como anunciado, o nome dele apareceu várias vezes nas enquetes. Nem ele disse, pá, tu vê, né? Faz tantos anos e o povo lembra de mim, claro que lembra. Ele disse pra mim, eu só fiquei na dúvida se é admirador ou é os cobrador, né? Mas tudo, véi. Gurizada, como marcado, ele chegou aqui em ponto até antes do horário, grande bagual. Como diz o Walter, horário britânico, grande parceiro da gente que marcou o seu nome com a sua pegada de batera no grupo Tchê Barbaridade. Outros grandes projetos que ele desenrolou aí, continua desenrolando. Chico com X e muito mais. E o homem manja de um rock and roll aí que eu vou te contar. Ah, nós vamos desossar isso e muito mais. Para o aplauso do nosso povo, ele já tá aqui, tamo mateando o demano já faz um tempinho. Marlon Castilhos, bem-vindo! Masachiro, véi, tudo bem? Como é que tá, Tchê? Bem, tranquilo, graças a Deus. Tranquilo que nem vaca na gente. Deus, Deus, Deus. Ah, lá que é o lugar. Ah, Deus, lá é bom demais, né? Pras vacas. Ah, cara, obrigado pelo menos pras vacas. Ah, sim, né? Normal. Tchê, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Como tu disse, né? Eu não esperava que o pessoal pedisse a minha presença aqui, enfim. Tanto tempo já que eu tô fora do processo. A gente fez as contas, né? Quantos anos já? Eu, do Tchê, eu fiquei no Tchê, na verdade, de 1992 até 2011. Foram 19 anos. Aí, cara. Tô bem de conta. É, 19 anos. É, e aí depois eu, dentre um projeto e outro, eu fui, entrei no projeto do Sandro Coelho e toquei com o Sandro até 2017. E aí, a partir de lá, parei um pouco com a gauchada. Continuei gravando, né? Algumas coisas e escrevi um livro sobre a bateria gauchês e tal. Mas agora eu tô mais voltado, como tu disse, pro rock'n'roll, né? Que sempre foi um desejo meu de desde novo. Agora eu tô... E a gente vai desossar essa história também. Vamos meter, vamos meter. Como é de costume, né, gurizada? Vou ter que passar o mate, meu amigo Marlon, e já te digo e te largo uma pergunta nos peitos. Diga. Como que a... Eu até imagino a resposta, né? Mas vamos lá. Pois é. Já sei a pergunta também. Como que a música chegou ao grande Marlon Castilhos? Bom, pra quem não sabe ainda, o meu pai, Chico Castilhos, que por sinal... Esses dias eu tava pensando sobre isso. O meu pai, ele tá presente em tudo que eu faço, né? Inclusive nesse projeto de rock'n'roll agora, depois tu vai entender. Olha aí. E Chico Castilhos, que foi baixista dos mirins, né? Baixista, cantor, compositor. Não por ser meu pai, mas um dos grandes nomes da música gauchesca, com certeza. Concordo. Junto com o Oscar e com o Albino, com os mirins, enfim. E eu cresci ver... Eu tive o privilégio, né? De crescer vendo os mirins tocar. Imagina. Eu cresci vendo eles ensaiando. Coisa que eles faziam muito pouco, que eles não ensaiavam muito. Não eram do ensaio? Não eram do ensaio. Eles ensaiavam no fim de semana tocando. Imagina, mas os homens... Por incrível que pareça, meu pai tem uma importância muito grande pra mim, mas ele não faz parte da minha infância, né? Porque ele vivia viajando. Imagino. Ele vivia viajando. Enquanto eu cresci, com o meu pai viajando pro Paraná, interior de Santa Catarina e tal. Sim. Eu vi ele muito pouco. E quando eu podia, eu ia junto nos bares e tal. Comecei a ir lá pelos 10 anos. Me lembro até hoje, que a primeira vez que eu viajei com eles foi pra uma cidade chamada Cantagalo. Ui, Galê. Lá no quintal dos fundos do Paraná. Sei lá onde é que é aquilo. É o Nortão do Paraná lá. É, no Paraná. Cantagalo na sexta e no sábado era em Pitanga, que era lá no Paraná também. Lá também. Uai, morri viajando. Imagina. Criança. Nunca tinha entrado no ônibus na vida. Tinha uns 10 anos e anos, mais ou menos. É imbaridade. Rapaz do céu. Aquela viagem não acabava mais. E aquela coisa toda. E a partir dali, só que gostei, né? Guri gosta de tudo que é coisa. Ah, normal. Tudo é novidade, né? Exatamente. Gostei. E aí comecei a viajar junto com eles. Foi ali que eu comecei a me interessar por música. E pela bateria, através do Carlos Adenir, que é o baterista dos meninos, que é o meu grande incentivador e, enfim, minha inspiração como baterista de música gauchesca foi o Carlos. E foi isso, né? Vivendo no seio dos meninos, não tem como não ser música. Quer dizer, até tenho. Tenho dois irmãos mais velhos que eu que não presto nem pra carregar um case de baqueta. Mas são surdos com as portas. São surdos com as portas. Mas adeus, Olívio, gosto muito de música e tem mais pra tocar, rapaz do céu. Deixa quieto. Não deixa. Deixa. Só eu, a rapa do Tachi, que foi pro lado da música. Interessante isso, né? Não, muito, porque como tem a vivência ali, né? Sempre direto e sempre presente à música. Exato. Vem todo mundo na mesma linha, né? É, mas eles não foram pra outros lados. Um engenheiro agrônomo, o outro é administrador. Pá, bem diferente. É, eles ganharam dinheiro, eu não. Eu virei mesmo. Dos três, tu é... Eu sou o mais novo. Tu é o mais novo? O mais novo, é. De repente, será que o teu pai veio assim, pá, que nenhum dos guri veio, vamos tentar esse, vou levar aqui, pá. Até porque eu tenho sete anos de diferença do meio, né? Deve ter pensado, olha, é agora ou nunca, né? Mas segundo a minha mãe, eu nasci num porra. Eles estavam lá no festival da... Como é que era o nome da Taquara? O que tinha ali em Taquara? O festival que tinha em Taquara? Não, não, o Ronco do Rio e São Chico. Ciranda. Ciranda era a canção em Taquara. Isso, eu nasci em 73, né? Eles estavam lá, segundo a minha mãe, eles estavam lá no festival e se embebedaram os dois e nove meses depois veio eu. Não era pra ter vindo. E eles queriam uma menina ainda por cima. Tipo, foi sem querer. Pois o sem querer que acabou virando pro lado artístico do véio também. Foi isso, né? E é muito difícil não... Não, claro, eu falei dos meus irmãos brincando, porque eles têm um ouvido muito bom e tal, mas não foram pro lado da música. Sim. Porque é difícil tu conviver com pessoas do talento do Albino, do Chico e do Oscar e não se interessar por música. Eles eram... Bom, nós vamos falar depois sobre o projeto do Chico com o X, né? Vamos, vamos, vamos. Mas eles eram incríveis, cara, incríveis. E é uma pena que esses grupos da década de 70, assim como os mirins, como os serranos, os monarcas, estão... Não tem uma... Como é que eu vou te dizer isso? O público de hoje não sabe de onde é que veio a música gauchês, que veio desses, né? Veio desses grupos, os milongueiros, os trechirús, os araganos, desse povo lá nessa época, assim. A essência. É, eles construíram uma coisa praticamente do nada, que veio dos Bertussis, que veio... Dos Bertussis é ótimo. Que veio dos Bertussis, que veio um monte de coisa. Eu falo isso no livro que eu escrevi também. E é incrível o que eles fizeram pela música gauchês, que é incrível. Merece ser registrada. Com certeza. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Não, e tu falou dessa parte da... É que, querendo ou não, entra entre os troncos, né? As bases da nossa música gaúcha. Exatamente. Eles ditaram como era o fandango e ditaram como eram as gravações, né? Exatamente. Estava muito presente os mirins, tanto nos bailes quanto nas gravações. Exatamente. Quando eu falei o fato de que eu não tive pai na infância, eu falei brincando, é claro. Sim. Mas tem um fundo de verdade, porque eles viajavam muito, tocavam muito Santa Catarina e Paraná. Na década de 70 e 80, que nem hoje, eles iam de Kombi para o Paraná. Nossa senhora. Voltavam, chegavam em casa e iam para o estúdio. Porque eles eram os músicos que gravavam para todo mundo. Sim. Todo mundo, sem exceção. Eles gravavam direto, direto. Então é exatamente isso. Eles moldaram a forma... O pai foi o primeiro baixista da música gaúcha, você sabe disso, né? O primeiro baixista foi o Chico. O primeiro a tocar baixo elétrico na música gaúcha foi o pai. Ele é que adaptou o contrabaixo para a música gaúcha. Nos Araganos. Não sabe essa história? Não, não sabia. É o seguinte, vou contar a história dos meninos aqui. Depois eu falo de mim. Eu não é importante, o importante é eles. Não, não, não. Todo mundo. E tu sabe, não tem tempo, né? Sim, sim. Eu dormi de tarde, vamos até as seis da manhã. Tem mais solto que nem chinelo em cancha de boche. Eles formaram a dupla Mirim, o pai e o Albino. E o tio Albino. Eu chamo ele de tio desde criança. Eu não consigo chamar o Albino de Albino, sem ser de tio. Eles formaram a dupla Mirim lá em São Francisco. São amigos de infância e tal. Com 15 anos, se não me engano, o pai tinha 15 e o Albino tinha 14. Eles já iriam para Porto Alegre, em 57. Começaram a tocar e tal. Acompanharam a Elis Regina num programa de rádio na Rádio Gaúcha. Ninguém sabia disso também. Eles eram do grupo que acompanhava os artistas num programa da Rádio Gaúcha. Se não me engano... Ah, não lembro o nome do programa agora. Não vou cometer a gafa, porque a gente falou o nome errado. E acompanhava muita gente e tal. E aí, quando meu pai se casou, a minha mãe chegou para eles. Não dá para ficar tocando. Aí o pai parou de tocar. Parou de tocar. Parou de tocar porque casou. Ele já morava aqui em Porto Alegre e começou a trabalhar aqui. E aí a dupla Mirim virou o Albino e o Antoninho Duarte. Viraram a dupla Mirim. E foram assim durante anos. E aí o pai ficou cinco anos sem tocar e não aguentou mais. Coceira nos dedos, nos pegas, não imaginava. Foi numa churrascaria Santa Tereza, que não existe mais. Tinha ali na CIS Brasil, perto do hospital ali do Cristo Redentor. E ali tocava o grupo da casa, era nos Araganos. Aí, validado. É, ele foi lá um dia e eu acho que foi o Toco. O Toco que depois fundou os Tauras, muitos anos depois. O Toco, mas ele chegou e chegou e chegou e chegou e chegou e chegou e disse, a gente precisa de um cara para cantar aqui com nós. Tocar violão. E ele topou. Se coçando, né? Topou e foi, tocou e depois é que ele falou para minha mãe. Primeiro ele aceitou, depois ele falou para minha mãe. Só, vou voltar a tocar. É, quer, não quer. Vou voltar. É, mãe quis, né? Tudo bem. Sim, velho. E aí ele foi tocar violão. Uhum. Violão. Só que tinha o índio, que era o violonista, fazia um violão, já guitarra também, que eles tocavam de tudo, né? É. Nessa época a música gauchesca, como a gente conhece hoje de baile, ela não estava estabelecida. Os bailes tinham meio que de tudo, assim. E aí ele começou a tocar um violão ponteado para diferenciar um pouco do índio. Do índio. Uhum. E aí nessa função de tocar violão ponteado, isso foi ali em 1968, 67, ali. Tinha muita... Estava muito nas grandes mídias da época, os Beatles. Uhum. E aí o pai começou a olhar os lances de baixa elétrica, aquela coisa do rock que estava em rock, o baixa elétrica, não sei o que. E o pai disse, ah, isso é interessante. E aí ele começou a adaptar o ponteado do violão no contrabaixo elétrico. Daí que veio o baixo elétrico da música gauchesca, que todo mundo começou a copiar depois. Então o velho Chico, além de outras coisas, ele é o culpado. Do baixo elétrico fazer parte da música gauchesca hoje. Viu? Várias histórias, né? Por causa do índio também, que o índio já tocava, não sei o que. Sim, sim. Aí ele estava meio perdido ali. Começou a fazer o ponteado, aquele ponteado começou a dar certo, só que estava faltando alguma coisa. Aí eu olhei ouvindo rock daqui, rock de lá, e MPB, e o baixo elétrico se estabeleceu bem nessa época. E bem, eu imagino, em cima do ponteado mais ou menos que ele fazia. Exatamente, aí ele começou a adaptar. Então todas as levas de contrabaixo da música gauchesca hoje, quem adaptou foi o velho Chico. O velho Chico. É, não, o homem era forte. Eu sei que é forte. Ah, muito forte. Nossa. Não tem como... Não, não pode deixar apagar essa história, que a gente tá louco, cara. É. Deus livre. Exatamente. Tá, mas voltamos a ti, né, cara? Ah, sim, sim. Voltamos a ti. Calma, tio Chico, aguenta aí. Calma, já vamos, já chegamos. Já vamos falar de ti. Aí tu tava naquela função, pia, o teu pai te enfiou dentro do ônibus. Isso, isso. Desculpa, da Kombi. E foi junto. Sim. Cara, como é que viajava? É, na verdade, quando eu comecei a viajar com ele, já tava melhor o negócio ali. Final dos anos 80, já tinha um ônibuzinho, já tava mais ou menos bom. Lá da Kombi era na década de 70, né? Que ele me contava que eles iam nas estradas de chão, no interior, eles tinham que botar corrente nos pneus pra poder andar nas estradas. Misericórdia. Nesse nível, sim. Os botavam as caixas em cima, no fundo, faziam as camas em cima das caixas e viajavam de Kombi. Só eles. Aí depois ele voltou pros mirins, né? O Albino foi lá nessa mesma chocaria e convidou ele pra eles formarem daí o conjunto. Aí virou os mirins. Os mirins, isso. Que aí era o Albino, o Antoninho e o pai de Baixista. E aí teve vários bateristas. E aí tem a história dos bateristas, depois eu falo uma parte do livro. Tu que manda. E aí formaram os menins e tal. E dali, isso foi em 71, 72. No final dos anos 70, eles já gravavam pra um monte de gente. Nos anos 80, eles gravaram direto pra todo mundo. E no final dos anos 80, ali por 86, 87, eu comecei a viajar com eles. Quando eu tava na escola, um dia tinha uma bateria montada lá. Na escola. E eu já acompanhava, eu sentei na bateria e saiu alguma coisa. Ó, eu acho que né. E aí, em uma outra oportunidade, eu fui viajar com eles. Vi o Carlos montando a bateria. Sentei, fiquei sentado na bateria, assim. Depois, enquanto o Carlos montava, o Piali, sentado na bateria. O tio pegou a gaita e falou, vamos tocar a música, gurizinho. Até quando você estoura no livro. E eu olhei, vamos? Vou albino pra ti. É, vou albino pra ti. Vamos tocar uma música, gurizinho. Vamos. E eu nunca tinha tocado. E aí ele tocou a Doce Saudade. E eu... Saí tocando. Olha aí, cara. Saí tocando. E aí o pai me olhou assim, eu não sabia que tu tocava a bateria. Eu olhei e falei, eu também não sabia. É sério, é sério. Não, eu não duvido. É sério. Eu não duvido. Aí, depois de muito tempo, eu pesquisando sobre aprendizado e tal. Existe um pouco disso, né? As diferenças de inteligências, né? Inteligência musical, inteligência pra matemática, inteligência pra isso. A minha inteligência musical deve ser muito forte, porque eu podia sair funcionando no negócio. E outra coisa também, né? Provavelmente, como tu viajava com eles, tu acompanhava eles tocando. Tu não ficava... Ouvindo o tempo todo. Chutando tampinha no meio. Claro que não. Claro que não. Tava ouvindo toda hora. Exatamente. Aquela música deles, principalmente... Eu prestava muito mais atenção quando eles passavam um som do que propriamente no baile. Porque na passagem de som, eles tocavam coisas muito diferentes do que eles faziam nos bailes. Tocavam coisas... O Tio Albino era muito fã de um acordeonista americano chamado Franco Marocco. Às vezes, eu tocava coisas do Franco Marocco. E o Oscar e o pai acompanhavam ele. Porque eles tocavam tango. Na passagem de som, era melhor fora de ver os mirins, era na passagem de som. Quando eles passavam som, claro. Isso é meio raro também. E aí, Tio, aí o pai... Ah, tu gosta de bateria? Ah, eu gosto. Acho legal. Eu já tinha experimentado lá na escola e tal. Ah, vou te dar uma bateria. Me deu uma bateria. Quando eu tinha... 14 anos. Não, quando eu fiz 15 anos. Me deu uma bateria. Então, aí me deu a bateria e eu comecei a infernizar minha mãe. Porque eu tocava todo dia. Dentro de casa. Dentro de casa, claro. Mas a mãe sempre foi parceiro. Só que eu botava os rock and roll lá, né? Botava os rock and roll bem alto e tocava junto. Barbaridade. E aí, Tio, um dia... Até hoje eu não sei se foi o Tio Pingo, que é o irmão do meu pai, que era produtor, ou o Jorge Facundes, que era baixista dos Três Chirus. Sim. Que também era produtor musical. Que morava na frente da nossa casa. Até hoje a família dele morava lá. O Jorge nos deixou agora uns 2, 3 anos atrás. Faleceu. Isso. Mas ele morava na frente. Na frente da nossa casa. Do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Mora até hoje lá. A tia Soninha, a Joyce, mora todo mundo lá. E na época, quando gravava... Quando alguém queria gravar um disco que não era por gravador, ou que era muito raro, o cara tinha que fichar, tinha que pagar. E era o que eles chamavam de matéria paga. Então, quando eram as matérias pagas, os produtores escolhiam quem ia gravar. E tinha um Jaguara lá que ia gravar um disco, que eu não faço nem ideia quem era. E eu não lembro se foi o Jorge ou o Tio Pingo agora. O Jorge disse que foi ele, o Tio Pingo disse que foi ele. Precisava de um baterista. E eu tocava. Fazia uns 6 meses que eu tava com a bateria em casa. E não tinha ninguém pra gravar. Na época, quem gravava muito era o It, o Carlos e o Paulista. Eles não estavam lá, não sei o que. Eu acho que foi o Tio Pingo, cara. Eu tenho pra mim que foi o Tio Pingo. O Jorge disse que foi ele, eu não lembro. E aí o Tio Pingo falou assim, vai, entra lá. Eu tava no estúdio com ele, ele entra lá, vamos gravar uma música. E aí eu gravei. Gravei uma música. Aí o tio, não, vamos gravar outra. Foi bem, gravou outra. Então eu comecei a tocar em estúdio. Antes de tocar ao vivo. Porque o meu pai era produtor, o Tio Pingo era produtor, o Jorge era produtor. Então nessas matérias pagas que eles pegavam como produtores, eles não voltavam a gravar. Tu ia pegando o cancho. Exatamente. E não me pagavam também, né? Pra eles, não é porque eu tava indo bem, porque eles não pagavam, não precisavam pagar. Sim. Claro, né, mas pra mim aquilo ali era ótimo. E aí eu ia lá, gravava, e eu comecei a desenvolver os ritmos gauchescos em estúdio gravando essas matérias pagas. Por isso que tem um relógio tocando. Pode ser. Bom, é. Pode ser, é. Tem uma certa fama de que eu toco no metrônomo. Não é. Eu levo por dois motivos. Primeiro porque eu aprendi a tocar ouvindo música junto. Eu ouvia música e tocava junto. Isso ajuda. Sim. E eu comecei a trabalhar em estúdio. E o tio até me falou, primeiro o baterista que faz rolo, né? Porque é chamado de rolo, né? Que faz rolo que não corre. Aí eu falei, o que é não corre? Tá vendo aquele coisa que tá batendo no teu ouvido ali, o metrônomo? Sim. Pois é, você tem que tocar junto com aquilo ali. Aí eu olhei assim. Sim. Pra mim é lógico isso. É lógico, é? É lógico, né? Pois é, a maioria das bateristas não consegue. Quando chega ali, sai do tempo. É, sai. Quando vai fazer a frase, eles saem do tempo. Aí eu falei, não, eu imaginei que tinha que ser junto com aquilo. Na tua inocência. Na minha, na minha. E eu acho que é exatamente por isso. Aí eu sempre tive facilidade em gravar em estúdio. Tanto que eu gravei, sei lá, eu quanta gente, né? Sim. E aí eu comecei em estúdio. Certo, fui gravando e fiquei uns dois anos assim, tocando em casa. E volta e meia eu gravava. Nesses dois anos eu gravei o quê? Quatro, cinco discos. Deve ser gravado com matérias pagas dessas. Vai lá gravar uma música ou um disco inteiro. Fazia essas funções aí. E aí eu estudava ainda, tava no colégio. E um dia o Jorge, Jorge Fagundi, chegou pro pai e falou assim, ó, o Marlon vai ser músico, cara. E vai ser Deus do Mano. Ele me contando depois. E aí eu falei pro pai, bah, eu tô afim de parar de estudar e tocar. Ah, burrada, né? Mas enfim. Qual é o guri que não faz burrada, né? É, normal. É, tinha 15 anos, né? Me lembro que tinha 15 anos. 16 anos. E aí o pai falou, não, tudo bem. Quer tocar, parar de estudar. Eu também fiz isso, tá, vamos lá. Só que tu vai começar do começo. Não, beleza. Tu vai começar a viajar com nós e tu vai ser carregador. Beleza? E aí eu comecei a viajar com eles e aí eu carregava a caixa, montava o palco. E durante a semana eu trabalhava no escritório deles. Na época era... Eles vendiam baile e aí tu tinha que fazer um rolo de cartaz, botar o contrato no meio, embalar e mandar pro cara via o correio. Eu fazia essa função de levar no correio e mandar pros caras. Era o office boy ali. Exatamente. Isso ali em 89, mais ou menos, por esses anos aí. Em 90 a gente foi pra um... Os meninos estavam tocando... Tu chegou a tocar naquele CDG famoso lá de Caxias, o... O porteiro... Não, não é o porteiro jogador. O porteiro jogador. O grande vacaria. Aquele que era do Abelino Cardoso. Não. Não chegou? Não. Como é que era o nome do CTG? Nem existe mais o CTG. Alguém ajuda no chat. Qual é o nome do CTG? Me diga qual é que era o nome do CTG e que o Abelino Cardoso era o patrão eterno lá. Daqui a pouco eles mandam. É. Enfim. Estamos tocando lá. Eu já estou contando a minha história aqui já. Enfim. Nem me perguntou, eu já estou indo. É a tua história aqui que a gente quer saber. Estamos lá no... Poxa, agora eu fiquei com o nome do CTG na cabeça. Enfim, estamos lá tocando e veio um acordeonista lá de Caxias chamado Manuel Cacema. Um dos grandes acordeonistas. Sim. Pois olha, rapaz. Isso já fazia um ano e meio que eu estava ali na função de carregadores mirins ali. Estou fazendo uma parceria agora com o Paulinho Siqueira, que é um gigante acordeonista lá de Caxias, que é primo do Oneide, do Adelar, né? Não sei se tu conhece o Paulinho Siqueira. Grande acordeonista lá de Caxias. Toca muito. E a gente está montando um conjunto. A velha porteira do meu conjunto. Estamos precisando de um baterista. Tu conhece alguém? Falei, rola. Aqui, né? Eu. Eu mesmo. E aí, no outro fim de semana, eu já fui... Tropeiros do Rio Grande. Tropeiro do Rio Grande, exatamente. Porra, tropeiro. Hoje, o tropeiro do Rio Grande é a sede da Companhia de Água lá de Caxias. Não existe mais o CTG. Mandar um abraço ao amigo Marinho Marques. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Me ajudou. Tropeiro do Rio Grande. E aí, no outro fim de semana, falei pro papai... Ó, pai, eu acho que arrumei uma banda pra tocar aí. Vou tocar com o velha porteira. Aí o pai conhecia, logicamente, o Paulinho. Falei, ó, Paulinho Siqueira, o Cassiano. Não, não, eu já tinha dito pro Cassiano que tu tocava. É por isso que ele foi falar contigo. Ah, não, beleza. Então, vamos lá. No outro fim de semana, meu irmão me levou até Caxias. E eu já fui pra Curitiba pra tocar um baile de cinco horas que eu nunca tinha tocado na minha vida. Nunca tinha tocado baile na minha vida. Você ferrou. Nunca tinha tocado. Eu só gravava e tocava em casa. Volta e meia, o Carlos deixava eu tocar um pouquinho no baile dos meninos. Quando era uma valsa, um shotzinho. Aí eu tocava faceiro. Mas não era muito, não. Porque, né, enfim. E aí fui. E aí, alguns anos, e toquei. Toquei. Tocamos dois dias em Curitiba. Me lembro até hoje. E segui tocando com o velho porteiro durante dois anos. Um tempo depois, o... Eu lembro da cena até hoje. Tem coisas que a gente lembra face, tem coisas que a gente esquece, né? Que era o Paulinho e o Cassiano sentados assim na minha frente. O Marcos, que era o guitarrista. E o Severiano, que era o baixista. E aí, a gente tocava e carregava. Não tinha carregador. Hoje em dia, a primeira coisa que os caras fazem, montam uma banda, é contratar a equipe técnica, né? Equipe técnica. Antes dos músicos. Nós não tinha, exatamente. Nós não tinha nada. Nós fazíamos tudo. E faceiros chegavam nos lugares, montavam o som, jantavam, tocavam cinco, seis horas de baile, guardavam o som, tudo de novo, ia para outro lugar dando risada. E aí, uns anos depois, o Paulinho... Eu me lembro que a gente começou a tocar a primeira música e o Paulinho comentou alguma coisa com o Cassiano. É, com o Cassiano. E eu nem dei bola. Estava ali fazendo... Sim. Muitos anos depois, o Paulinho me disse... Eu perguntei pro Paulinho, Ô, Paulinho, o que que tu falou pro Cassiano naquele nosso primeiro baile? Aí eu falei, não, vou te contar. Quando a gente começou a tocar, deu dois segundos e eu olhei pro Cassiano e falei assim, Tenho sangue do velho. Falei, puta, que legal, cara. Que massa, né? Que legal, né? Deu sangue do velho. E aí, bom, vou seguindo aqui em frente. Aí fiquei de final de 89 até 92. Metade de 92. No Velha Porteira. E aí eu já tava gravando mais também. Ah, imagino. Porque aí, na época, o Edson Campanha, que também, infelizmente, nos deixou agora muito novo, né? 60 anos de campanha, começou a trabalhar como produtor na City. E, inclusive, foi o pai que começou a encaminhar ele nessa função de produtor. E ele começou a me chamar pra gravar discos da City. Nessa época. Então eu já tinha gravado ali uns 2, 3, nesse período aí. E, inclusive, o Velha Porteira gravou na City. Eu já conhecia lá, gravei também. E ali eu já comecei a gravar pra outros artistas. E o Tio Pinho continuava produzindo. O pai até já não tava produzindo tanto. E teve uma época que as gravadoras foram em um boom em gravações, né? Sim. Os próprios mirins, teve relatos aqui que de 2 a 3 LPs por ano. Por dia. Ah, eles gravavam? Sim, um dia. Um dia, um dia. Gravava direto. No estúdio, né? Nesse período, até ali, final dos anos 90, só gravava quem tava contratado por gravadora, né? Sim. Hoje em dia, eu tenho meus projetos ali no YouTube, vou lá no estúdio, gravo tudo e largo ali e pronto, tá feito? Faço em IRC, IRC, registro e deu. É, e que nem o que acontece? Daí começa o correrio, a pegada, aí vem entrando outros. Aí, se não me engano, entrou o Regis, entrou o Lauper. Isso, isso. Vai renovando a turma de dentro dos estúdios, né? Exato, exato. E entrou nessas levas também. Eu entrei e quem gravava muito era o It, o Carlos e o Paulista. Gravavam direto. Eu sou da geração depois deles. Sim. Eu comecei a gravar depois deles. Eles estavam aqui nos bailes e vocês entrando... Muito eu vi o It gravando, muito eu vi o Carlos gravando, vi o Paulista gravando muito também. Isso também é um aprendizado violento, né, cara? Mas tá louco? Ficava ali só observando eles, assim. Uma vez até o pai gravou um disco do Gonzaga dos Reis e o Carlos gravou a bateria. Aí eu comentei com o pai, assim, eu sabia o que fazer nessa música. Aí ele disse, não, 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 um dia tu vai gravar também. Eu tava começando, né? Enfim, e aí nessa época eu já gravava pra City. Aí os Serranos deu aquela, aquele boom, aquela saída do It, do Amaro e do Kiko, que montaram o... Candieiro. Candieiro. Com o Porca. Com o Porca. Saiu os três e os Serranos começaram a selecionar. E o Toco ligou pro... Aí o pai ligou pro Toco. O pai encontrar ali o Toco. Sabe, o Mário faz um teste com vocês e eu tô... Ah! Manda ele aqui, tá? Manda ele aqui. Manda aqui, o Gui. Manda aqui. Fui lá na chácara deles, eu já conheci. Aliás, eu fui lá no escritório deles, aí eu fui com o Edson até a chácara, já conheci eles desde criança, né? Sempre foram muito amigos. Viajei com eles, toquei, tá? Deu tudo certo. Eu ia ser baterista do Serranos. Ia integrar o Serranos. Ia integrar o Serranos. Aí, o que que aconteceu? Eu não cantava na época. Não cantava. E aí, quer dizer, cantava, eu cantava, mas eu não... Eu fazia vocais e tal, mas não cantava. E aí, o... Quem entrou foi o Rodrigo Munari, entrou de cantor. Sim. E o Renato Furado, Renato Cunha, que era o baterista do Timor Verdade. Os dois eram do Timor Verdade. E aí, muitos anos depois, o Toco me disse que foi... Na verdade, tava entre eu e o Furado. O Furado, além de tocar muito mais que eu, ele cantava também. Cantava também. E aí, foi. E aí, o Paulinho do Timor Verdade falou que o Toco... Tá, então tu me indica alguém pra vir pro lugar dos guris. Do Rodrigo e do... E do... Porque o Rodrigo ia como cantor. O Rodrigo era baixista. O Timor Verdade ia como cantor pro Serranos. Sim. E aí, o Toco... Ah, como baixista, não sei, mas como baterista. Eu vou indicar o Marlon, que é filho do Chico Castilho. Aí, o Paulinho... Ah, não, manda ele cantar. Bota em casa. É, só que quando me ligaram pra fazer o teste, não tinha probabilidade. Porque eu queria, na verdade, vir pra Porto. Porque eu morava em Porto Alegre e tocava no grupo de Caxias. Eu queria tocar numa banda aqui de Porto Alegre. Mais perto. Exatamente. Queria ficar próximo de casa. Exatamente. E aí, o Paulinho me ligou. Ah, vem aqui e tal. A gente quer que faça um teste com um baixista. É? Tá, boa. Eu já... Ah, já, já. Eu praticava um pouquinho, mas ele, depois ele me disse, ele me convidou pra baixista porque ele achou que eu era filho do Chico Castilho e que eu era baixista. Não sabia que eu era baterista. Achou que eu era baixista porque eu era filho do Chico Castilho. Sim. E peguei um fender que o pai tinha guardado lá em casa e levei. Cheguei lá no escritório do lado de uma pizzaria que tinha música ao vivo. Ali tinha as coisas montadas. Eles faziam os testes ali. Aí eu cheguei pra fazer. Ah, beleza. Eu conversei. Aí tava o Marcelo e o Paulinho. Quando eu conhecia, ele conversou. Tá, não. Tá, eu tô baixista. Não, na verdade, eu não sou baixista. Eu sou baterista. Eu sou baterista. Sim. Sim, eu achei que tinha que fazer esse teste. Me chamar pra falar. Baixista? Não, tudo bem. Até eu vou. Porque eu sou metido, né? Sim. Com um toque direito ainda, mas o cara aprende rápido. Mas eu sou baterista, na verdade. Ah, não. Então. O que eu ia fazer como baixista e como baterista? Não, eu prefiro como baterista. Beleza. E aí, no dia do lançamento do disco do Moça Fandangueira, que foi o primeiro disco do Che Guevara e Daticin. O Bunga. Que foi o segundo da banda, né? Foi no dia 2 de dezembro de 92. Eu fiz o teste lá no Clube Farrapos. Tinha as bailantas do Clube Farrapos lá na quarta-feira. Aquilo é um horror, né? Um fervo do Bunga. Deus o livre. Cheio que nem pinico de doente. Aí. Mas eu não tinha contato ainda. Vou me cancelar agora. Não, não. Pode tragar fogo. Daqui a pouco eu me solto. Tu vai ver. E aí, fiz o teste com eles nesse baile do lançamento do disco. Toquei. Eles gostaram e tal. Aí, a partir dali, já comecei a viajar com o Che Pra Pra Verdade. Então, dia 2 de dezembro de 92, eu entrei pro Che Pra Pra Verdade. Então, entrou no Che. Isso. Fiquei lá até 2011. E nesse período de 20 anos com o Che, era tocando com o Che e gravando na City. Um monte de gente. Sim, mas ali tu conseguiu, imagino, conciliar as gravações até determinado momento. Sim, porque a gente viajava muito, né? A gente viajava. Não, a campanha já sabia. No fim, eu falei que eu não tive infância, porque meu pai tocava e gravava, e eu acabei fazendo a mesma coisa que ele. Eu tocava e gravava direto, assim. E teve uma época que foi muito. Era tipo um, dois discos por semana que eu gravava em um dia. Um dia, no máximo dois dias eu gravava. Até gravava rápido. E fim de semana a gente viajava. O boom de viagem foi mais pra frente, ali final dos anos 90, que a gente começou a viajar muito, 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 muito mesmo. Só que aí teve um porém que eu não gravava só gauchada. Comecei a gravar as bandinhas de baile também. Bandinha num bom sentido, né? A gente não lembra. Todo mundo chama de bandinha e acha que estão diminuindo as bandas. É a banda pequena. Não, não, não. É o ritmo, né? A bandinha é como elas são classificadas, assim, carinhosamente. Então eu comecei a gravar, além das gauchadas e dos nativistas e gaúcha da fronteira e Leonardo, não sei mais quem, comecei a gravar a JM, Terceira Dimensão. Então todo mundo que gravava na City, 90% era eu que gravava as baterias. O Sagui também gravou muita bateria lá. O próprio Cândido começou a gravar há um tempo também. Imagino. Mas a grande maioria eu gravava. Então eu passei ali, questão de 10, 15 anos nessa função de viagem e gravando. Tocando no baile e gravando. Parparidade. Eu gravei muita gente, cara. Eu nem imagino quando. Uma vez eu perguntei pra campanha. Campanha, quantos dias que a gente já gravou junto? Não sei. Tem que procurar nos registros aqui, porque eu não sei. É porque era um fervo tão grande. Saía um, entrava outro. E eu não sei se tinha as duas salas. Sim, tinha as duas salas. Daí, tipo, um dia tá gravando com um e outro já tava fazendo. Um dia no B, outro dia no A, é. Entendeu as gravações? Sim, sim. Porque daí ele começou... Não era só os regional. Porque já juntou tudo também, né? Deu o boom das bandas ali, do chamado T-Music. Esse nome surgiu bem mais tarde, mas deu um boom das bandas por causa da Rádio Liberdade, né? Tipo, a verdade começou a aparecer. Bailando. Aí o T-Guri começou a aparecer. Aí o Eco do Minônio Bonitinho começou a aparecer. E o Rodeio começou a aparecer. Atrás dessas bandas que meio que, entre aspas, lideraram o movimento, tinha mais um monte que começou a aparecer. E baile tudo cheio. E a Gurizada começou a ir nos bares. Aquela coisa toda. Foi um movimento muito forte nas décadas de 90. Foi um boom, cara. Então isso gerou uma demanda de gravação muito grande. Então os estúdios estavam sempre, né? Sempre, sempre. E é uma coisa... Eu vou salientar uma coisa que eu comentei. Agora eu não lembro pra quem, graças a Deus. Bastante gente já cruzou por aqui. Mas ia acontecer de muitas vezes tu escutar, a banda tal explodiu na Porto Alegre e tal, não sei o que, né? Que a Liberdade ditava. Sim. Fortemente, né? Sim, sim, sim. E o interior vinha em cima da Liberdade. E o que que acontece? Banda tal. Daí tu pegava o CD assim, escutava. Bah, que pegadão, né? É igual... Parecido com o Tchê, Barbaridade. É. O Tchê Garotos, né? E coisa da... Sim, que era o nosso que gravava, né? Aí tu olhava a ficha técnica. Ah, mas aqui é o Marlon gravou. É. O Fejó gravou baixo. O Fulano gravou gaita? É, exatamente. Aí tu ia olhar muitas vezes a banda ao vivo, é completamente diferente. Aí os violões bonitinhos gravavam muito. Muito, é. Mas era o lado comercial, justamente nesse boom da agilidade, a gravadora tinha esse esquema. Tem os músicos da gravadora, é tanto. E os de vocês é tanto. E é tantas horas, né? Exatamente. Eles tinham que gravar rápido pra suprir a demanda. Então eles pegavam os caras que conseguiam gravar rápido. E saindo do rolo, vindo pro digital, bá, tendeu, né? E vinha aquelas fitas dati, né? Ah, arrasadati. Tinha que botar as quatro, assim, tinha que ligar umas meia hora antes de começar a música. A baula? Pra elas sincronizarem. Meu Deus do céu. Eu peguei essa função aí no pouco. O rolo era bem mais fácil. Pá, já saía, tudo certo. Mas se errassem, faz de novo. Faz de novo, é, não podia errar. Então eles pegavam músicos que estavam mais acostumados com o estúdio, exatamente por causa da demanda. Tinha que ser mais rápido. Então aí eu entrei nessa barca. O Regis gravava muita gaita. O Albino e os minis pararam um pouco de gravar, porque eles já estavam de saco cheio também. Sim, tá louco, imagina. E abria a porta pros outros. Exatamente. Então eu gravei muito, o Saguí gravou bastante. Então foi nessa levada aí. Exatamente por isso, porque os caras não estavam acostumados. Porque tocar em estúdio, sabe? Tocar ao vivo é uma coisa. O estúdio é outra completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente. As pessoas não têm noção a diferença que é tocar em estúdio e tocar ao vivo. É. O estúdio é a faculdade do músico, é o que eu digo. É. É o teu provão. Tu toca, toca baile. Se no estúdio não conseguir fazer, ih meu, tá fazendo baile, tá feio. É, é. Tá complicado. É. Não tirando a importância do baile, cara. Não, não, não. O baile é uma grande escola também. Grande, grande. O estúdio seria a pós-graduação. Isso aí. Nesse contexto, assim. Conseguir tocar em estúdio aquilo que tu reproduz ao vivo, aí... Tu tá dentro do esquema. Mas é muito difícil. É difícil. Muito difícil. Pode até tocar bem, mas o feeling do negócio, do ao vivo, tu passar pro estúdio é muito complicado. Muito complicado. E adrenalina, né? É. Tem a questão da adrenalina. O estúdio te aflora um nervosismo a mais, né? Daqui a pouco tu mesmo te limita sem querer. Tu não tem o incentivo do ao vivo e ainda tem a preocupação do fazer certo dentro do estúdio. É, eu sei porque quando a gente foi gravar o DVD dos mateadores, quando chegou na semana decorrente ao DVD, eu fiquei sem voz. Nervosismo. Fiquei sem voz. Tava os guris gravando lá, metendo, ensaiando e eu fazendo boia pra gurizada. Ah, exato. O Beto lá, tamo aqui gravando e o Daniel tá nas panelas. E eu lá. Não sei nada. No dia do DVD, pum. Saiu. Saiu. É. Porque a gente tem uma coisa... Agora na escola eu faço alguns projetos lá com as crianças cantarem e tal e elas têm um medo enorme de cantar na frente das pessoas. Pra nós é o contrário, né? Subir num palco é um alívio, é um alívio. Ah, aqui eu me sinto em casa. A tua voz voltou porque tu subiu no palco, né? É, justamente. É. O palco é uma casa pra nós, né? Graças a Deus. É, sim, né? Senão eu morro de fome. Nós tá ferrado. Bem, eu já estaria ferrado. Eu já parei faz cinco anos já. Eu laço a mão e larguei. Quando é que veio... Bem, o pessoal teve aqui e contou bastante história, né? História dos beliches. Sim. Voando pela janela. Sim, sim. História da percussão que... É minha... Não, não quebra, me dá. Ah, é... Bum! Agora tu pega. Só os caquinhos. Tu tem alguma história que... Quem é que contou a história dos beliches? Cara, os beliches... Quem é que teve aqui do tio? O Feijó, o Pablo? Eu vi, assistiu do Pablo. Teve o Marcelo. Ah, o Marcelo veio também. Veio. O Marcelo, o Feijó, o Pablo, o Enzo, o Machado. Veio todo mundo então. Só faltava eu então. Ah, falta o Quinho. Ah, o Quinho não veio. O Cavalo? O Cavalo veio. O Cavalo veio. O Petiço vieram no dia do meu aniversário. Ah, que legal. Fizeram surpresa. Que legal, que legal. Mas não se aproveitou nada, né? Comecei a ser uma bebida. Eu te imagino. Tu já sabe? Conhece as vidas. Cara, tem tanta história, rapaz. Tanta história. Deixa eu ver. Deixa eu pensar numa aqui. Essa do beliche é fantástica, né? O Marcelo contou aquele... Desparafusou e o João descruzou voando. Mas também, né? Nós fomos pro Mato Grosso, cara. O ônibus era vazio. O Paulinho me põe os beliches, aqueles de madeira e de pino, que aquilo tu passa a unha e fica a marca. Mas não pode. Cara, não deu dois quilômetros e já tava tudo desmanchado, os beliches. Não, mas olha a ideia também, né? Não, é. E aí nós, só pra sacanear ainda, né? Só sobrou a cama do João. Os outros estão jogando tudo fora. Dizem que o João, a minha não quebrou. A minha não quebrou. A minha tá dormindo. O Marcelo no sofazinho lá que... Parafusinho aqui. Primeira freada, o João passou voando com beliche e tudo. O Feijó contou. Não, mas a ideia, né, cara? A culpa do... Se o João ficava bravo com o Marcelo... Não, a culpa do Marcelo, a culpa do Paulinho botar aqui. Tira esse negócio. Faz as caminhões. O negócio foi construído pra ficar parado. É, eu tenho, eu tenho. Não, cara, essa turma contou cada uma assim. Ah, tem muita história. Nas lutas. Sim, a gente treinava jiu-jitsu, é. O bom da cama não... Da cama não ter ônibus é ótimo. O bom do ônibus não ter cama é esse, que a gente montava o som no meio do... Guardava o som no meio do ônibus e ficava um espação no fundo, assim. Onde a gente fazia de tatame. E aí depois que os guris montavam o som, o ônibus todo virava um tatame. E quase matava. Meu Deus do céu. É, botando jiu-jitsu. Mas também, né, tia, imagina 15 homens dando um ônibus de quinta a domingo, vão fazer o quê? E que idade é a idade de vocês? Vocês estavam tudo gurizada. Sim, a gente tinha ali. 19, tinha 19 anos. Imagina, o sangue aflorando ali. 20 anos, mano. Aquilo que eu falei antes, né? O cara toca, baile, carrega, como é que pode? Cara, guri faz, faceiro. Não te dava risada. Tipo assim, nessa época a gente não tem muita preocupação dos carnês, né? Então a gente, tudo é diversão, né? Sim, sim, sim. Ah, o que que vamos fazer? Ah, vamos ali montar o tatame, dar umas bufetadas. Exato. Aí tinha as fases, que nem guri-guri, tem as fases de jogar taco, tem a fase de jogar bola. A gente tinha a fase do, teve a fase do jiu-jitsu, aí depois tinha a fase do truco, que a gente jogava truco direto. Truco? É. Até tem uma história boa, você sabe que eu nunca bebi, né? Eu não tenho o costume de beber, assim. Nunca tomei um porra na minha vida. Só uma vez. Ah, já tomou um. Que não chegou a ser um porra, que era o seguinte, a gente jogava... Aí não era truco, a gente jogava palitinho. Que era, né? Cada um pegava três palitos na mão, fechava, tinha uma roda ali, tu tinha que... Aí tu botava pra trás, botava quantos palitos quisesse, ou nenhum, botava, todo mundo botava a mão, tu tinha que adivinhar quantos palitos tinha na roda. E aí o cara... Ah, era essa aí, tu tipo... É, aí a gente fazia isso entre cinco, seis, sete. Terminava o baile, em vez de dormir, não, a gente acaba jogando palitinho. Jogando palitinho. Era um teu o que fazer, né, Tia? Não, é. E aí, nessa época, o baixista era o Padreco. Grande Padreco. Grande Padreco. Um grande abraço pro Padreco. Tá pra vir, tá pra vir, Padreco. Padrecão, um abraço pra ti. E a gente tinha um ônibus preto. Outra grande ideia do Paulinho também, pintar o ônibus de preto, que é um calor do inferno, não tinha condicionado. Mas enfim, o Paulinho sempre teve boas ideias. É. Abraço, Paulinho, também. E aí a gente jogava. Aí tava jogando eu, o Marcelo, o Machado, acho que o Cavalo, o Padreco, mais um, o Jimmy, que era o menino que carregava, mais um ali. E aí a gente ia jogando e tal. E aí quem acertava, acabava os palitos e saía. E ia eliminando, eliminando, até que ficava dois. Quem perdia, tinha que tomar dois dedos de cachaça num gole só. Só que tinha um detalhe, eram os dedos do Machado. O Machado tinha os dedos, um dedo dele era dois meu, assim. Não, o Machado é um raquetão. Sim, tem uma mão, é. Não sei como é que toca a gaita no meu aqui. E ele ainda dava uma entortadinha no copo, assim. Porque aí os dois dedos viravam tanto, assim, né? Quatro. É. De cachaça pura. Enchia e quem perdia tinha que tomar tudo. Essa vez eu fiquei um pouco feliz, porque eu perdi três vezes. Só que aí eu perdi, eu gostava muito de bolachinha recheada. Aí eu ia, quando eu perdi, eu ia na mochila, pegava, botava a glicose no lugar. Então aí eu ia por lá. O Padreco não teve a mesma ideia. E o Padreco perdeu cinco vezes. Meu Deus do céu. Então, na chegada a Porto Alegre, o ônibus preto tinha um raio de sol desenhado na lateral, assim, que era o vômito do Padreco. Vai lá, tá começando a pintar o ônibus, velho. O ônibus andando e só botou a cabeça pra fora e chamou o Hugo. Ah, Padreco, velho. Não sei nem se o Padreco lembra dessa história, mano. Não, a gurizada é nova, né, cara? Tudo doido da cabeça. Não, é tudo louco, né? Diz que montava os tatame muitas vezes na rua. Sim, treinava em tudo que é lugar. Porque o Quinho fazia muito... O Quinho foi campeão gaúcho de jiu-jitsu, né? Ah, é? Na época, ele foi campeão gaúcho. E aí ele trouxe pra... E aí tinha alguns meninos que trabalhavam com nós na técnica, que também treinavam jiu-jitsu. Sim. Então eles treinavam e vinham pras viagens e começavam a nos mostrar como é que fazia. Os golpes, coisa assim. É, e aí a gente ficava junto. Aí vocês, agora treinam vocês, aí sentavam ali o braço. Exatamente, aí a gente tentava derrubar eles, e assim a gente ia. E quando você pegava o baixista com o batera, ou guitarra com o baixista? Não, não, era sempre uma brincadeira, era sempre uma brincadeira. Ah, tu errou aquela nota agora, vou tirar um tapo na orelha agora. Sabe alguma coisa que nos perguntam muito? Ah, vocês brigavam muito? Não, cara, a gente não brigava muito. A gente ficou... Olha, a base da banda ali, que é eu, o Marcelo, o Machado, o Cavalo e o Fejó, a gente ficou junto muitos anos. Depois entrou o Pablo, o Quinho entrou depois, o Petice entrou e saiu. Até eu saí um ano também. Mas essa base, a gente ficou junto durante esses 20 anos. Cara, se a gente discutiu feio com alguém, eu não lembro. A gente tinha discussões sobre o trabalho, discordância de alguma coisa ou outra. O fato de eu ter saído também foi por discordar de algumas decisões que a gente tinha tomado. Mas isso é outra coisa. Agora, de amizade, nunca, cara. A gente sempre se deu muito bem. Eu acho que um dos motivos do Tchê Barbaridade ter se dado bem é que a gente era muito amigo. A gente brincava muito, é muito legal. O Cavalo salientou muito isso aí. Ele disse, ah, pessoal, que nós brigávamos. Não brigava nada. Se rolava assim uma discussão, era por... Tipo assim, nós estamos aqui em Gravataí, querendo ir a Porto Alegre. Um quer ir pela Freeway, outro quer ir por Cachoeirinha, mas todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Exatamente. Era isso. Só que assim, acontecia ali, descia no palco, nós juntava e vamos fincar de fogo. É, é. Não... Nunca. Não me lembro de ter ficado de mal com algum deles, nunca. Nem eles entre, nunca. Nunca. Houve discussões, é claro. Houve muitas discussões, mas é exatamente isso. O objetivo era o mesmo. O objetivo da discussão era o mesmo. Cada um batalhando pelo seu caminho. É. Pra o bem comum, pra o bem de todos. Então... É, isso tem em todo grupo. Claro. Toda banda. Tem, Gurizada. Isso tem em toda banda. Ah, eles discutiam. Existe em todo grupo isso. Não pegue no pé. Quando é que deu o estralo da saída do Tchê? A minha saída? É. A saída, Gurizada. Vou... Ah, um pouco foi porque eu já tava... Usando um termo bem técnico, de saco cheio. Uhum. Já tava... Já tava enfarado naquela vida e tal. Eu queria algo mais estável pro meu futuro, assim. Porque música é um negócio que... Bom, haja visto o que aconteceu na pandemia agora, né? O que tem de parceiro meu que virou o Uber foi uma coisa impressionante. É. Todo mundo se deu muito mal. Que teve de músico vendendo o próprio instrumento. Nossa. Abandonando. Demais. 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 Complicado. Então eu comecei a me dar conta que eu precisava de algo mais estável. Depois de muito tempo eu voltei a estudar, aí terminei o ensino médio, que eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio, do segundo grau que a gente chamava na época. Uhum. Voltei a estudar, e aí fiz um ano de faculdade de publicidade, propaganda, queria fazer uma faculdade. E aí surgiu a licenciatura em música. Aí comecei a fazer licenciatura em música. E aquilo começou a me interessar muito junto com as viagens, né? Sim. Então a faculdade de publicidade eu larguei porque eu não consegui fazer. Eu ia dizer conciliar. É, eu não conseguia. E aí eu comecei a fazer de música no IPA, aqui em Porto Alegre. Isso em 2010. E aí eu comecei a fazer a faculdade e tal. E de novo, dificuldade em fazer a faculdade, viagem, não sei o que. E aí eu estava já namorando com a minha atual esposa, que é de Caxias do Sul. E no ano seguinte, em 2011, eu me casei com ela. E aí a gente conversou e tal, e... Bah, eu preciso terminar a faculdade. E pra eu terminar a faculdade, eu preciso parar de tocar. Preciso parar de tocar com o tipo de barbaridade. Senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E ia acontecer que nem a outra, ia ter que largar a faculdade. É, esse foi um dos motivos. O outro motivo... Por que eu estava de Caxias? Um dos motivos que a gente discutia bastante foi esse. Eu discutia muito, na verdade. O movimento J Music, que aconteceu em torno de 10 anos antes de eu sair, ele levou a música gauchesca pra um caminho, na minha opinião, na época a gente já falava sobre isso, pra um caminho que a gente não deveria ter seguido, na minha opinião. Primeiro, ah, vamos fazer o movimento J Music estourou o movimento da nova música gauchesca, né? Chegaram os Chês, né? Os Chês, né? É. O primeiro Chê é o Chê Pra Validade, né? O mais antigo, o Chê, antes do nome. Depois veio um monte até, Chê, sei lá o quê, veio tudo que é coisa, tudo que é Chê apareceu. O Chê Potreiro já... Chê Potreiro. Tinha um que era Chê Cacareco. Tem o Chê Cacareco. Tem, tem, existe ainda, né? Tem, tem. O nome é meio estranho, a banda é triboa. Muito boa. Mas o nome é meio estranho, mas enfim. E aí, Chê, começou aquela coisa de, ah, a gente precisa fazer sucesso no Brasil. A gente precisa ir pra São Paulo. A gente precisa fazer sucesso em São Paulo. Desde essa época eu já comecei a questionar, mas por que a gente precisa fazer sucesso em São Paulo? A gente já não tá bem aqui. A gente praticamente manda aqui no começo. É. Não, porque a gente precisa fazer sucesso no Brasil, porque não sei o quê. Tá, porque a música gaúcha tem que estourar no Brasil e papapá. E aí eu sempre fico questionando, mas será que o Brasil quer o que a gente faz aqui? Será que São Paulo quer que a gente vá lá? Tá, então, e aí começou-se a gerar um movimento que aí sim veio a alcunha, Tchê Music, que aí formou-se um projeto que era o Tchê Pra Variedade, o Tchê Guri, o Tchê Garotos, Oswaldilho, o Crasma Grão e o Pala Velho. É. Por que que o Pala Velho entrou? Se alguns meninos do Pala Velho estiverem assistindo agora, me perdoem, mas na época foi isso. Porque eles eram, precisavam de uma banda que tivesse um bom visual. A banda dos meninos era muito boa, mas que tivesse um visual. Eles eram tudo gurizinho, bonitinho, e eram mesmo. Sim. Então precisavam de uma banda assim, encabeçando o projeto. Hum, entendi. Entendeu? Botaram o Pala Velho junto. Que se encaixaria no business, na imagem. Exato, exato. Entendo, entendo. Essa, esse é o termo, business. O Lê falou disso. Quando começaram a tentar moldar o projeto pra gente levar pra São Paulo, ir lá, e aí já começou a dar problema. Fotos, investimentos. É, já começaram a mudar tudo, porque temos que tirar a bombaixa, porque temos que fazer isso. E aí temos que começar a tocar de um jeito que o Brasil gosta, que São Paulo, né? Aí eu já comecei a questionar, cara, na época eu já falava, cara, 90% da população de São Paulo, claro que é um exagero, né? Sim. Mas não é o mesmo, mas é 50%. É do Nordeste. No Nordeste, eles gostam de forró. Forró, é. Eles não conhecem, não vai dar certo esse negócio, cara. Vamos ficar aqui, aqui a gente tem um público consolidado, fiel, nós somos grandes aqui. Nós, o Tchegaroto, o Tcheguri, o Oswaldir, o Caso Magrão, o Grupo Rodeio, nós somos grandes, e tantos outros que, perdoem não citar aqui agora, nós somos grandes aqui, nós temos um grande mercado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. A gente tocava tudo nesses lugares, assim, sempre cheio, sempre lotado. Tem gaúcho, gaúcho é que nem praga, né? Se espalha de um jeito, assim, né? Tem gaúcho pra tudo que é lado. Ah, mas a gente lá toca só pros gaúchos. Beleza, vamos tocar só pros gaúchos. Se um dia São Paulo nos quiser, aí a gente vai, é diferente. É diferente tu chegar num lugar onde as pessoas não te querem e tu ter que adaptar o teu trabalho pra esse lugar. Tentar empurrar a goela abaixo. É, aí tu já tá ferrando com o negócio, porque já não é mais a tua música, já não é mais a tua arte. A gente tocava, a gente compunha, olha o que a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu um repertório que dava um baile inteiro, eu tô falando aqui, de cinco horas. Só com música nossa. Verdade. Mas quem é que consegue isso, cara? Nós conseguimos isso, o Tio Garoto conseguiu isso, o Tio Guri conseguiu isso, todo mundo conseguiu isso. E aí a gente começou a tocar músicas que vinham do centro do país, adaptadas pra nós, porque era isso que tocava nas rádios. Porque nesse momento a liberdade já tava em baixa, né? Enquanto a gente tinha rádio liberdade, ela segurava na grande mídia o movimento, né? E o que ela botava na grande Porto Alegre, o interior vinha junto, né? Ela era o espelho do interior, né? Exatamente. Só que a rádio liberdade começou a cair e aí as outras áreas começaram a ganhar força e tal. E aí veio o Axé Milsk nos anos 90, o Pagode, ele começou a vir várias coisas e a gente começou a implementar esses ritmos na nossa música, a partir dos anos 2000. E eu não gostava disso, nunca gostei. Falei, cara, nós temos um puta repertório, cara. A gente não tá tocando moço fandangueira nos bailes, velho. Como é que ele pode? Ah, tá de saco cheiro, moço fandangueira. Mas é o carro-chefe, a ausência é o carro-chefe, a gente não tocava nos bailes. Não sei dançar, que não tinha mais medo, a gente não tocava nos bailes pra tocar forró de São Paulo pra gravar pra tudo. E aí tiramos as bombachas, tiramos as pilhas. Todo esse movimento que aconteceu, eu participei contrariado. Contra quem burro menortiga, assim. É, o Feijó também disse. É, isso, é. Eu, Feijó, participava disso comigo também. Isso, não concordavam muito, né? É. E... Opa. Opa. Agora ficou bom o negócio. Eu já ia perguntar se não tem um gordurâmico. Tu não olha o programa ou não diz. Olha aqui, rapaz. É o mínimo, né? Eu olhar até eu olho, mas eu tava esperando. Mas que hora que vai chegar? Calma, meu galo. Calma. Tudo no seu... Momento. Vem cá, vem cá. Aqui também calma. Bom, rapaz. Bom que nem arroz com bosta com bisouro. Não é aquela carne assada, né? Um adeus livre. Ah, falar nisso, estamos atrás de um apoio de um açougue aí. Ó, Vim. Tem problema. Isso é bom, isso é bom. Aí a gente vai assar a carne. Aqui é o vivo, aqui, ó. Obrigado. Pra apoio do açougue e de uma churrasqueira portátil, pra botar aqui. Aí a gente vai assando. Ô, rapaz, tá guardadinho. Ah, tá ali. Tem uma elétrica lá. E eu só espeto e larga. Ah, Deus do céu. Fica reinando lá. Só conta o relógio, puxa pra cá e bate e deu, rapaz. Então, cara, quando eu, quando eu terminei a faculdade, ah, não, esquece. Quando, é, tô pulando a coisa. Quando o Che Music, o movimento Che Music, fracassou, na saída pra São Paulo, aquela coisa toda, fracassou, a, desculpa o termo, a merda já tava feita. A gente já tinha tirado a pilxa, a gente já tinha incorporado outros itens, tá? Então, tu ia num baile onde tocava o Che Bravaridade e uma banda qualquer da... San Marino? San Marino. O repertório era o mesmo. Aham. O repertório era o mesmo. Com a diferença que a gente adaptava pra Vaneira, mas as músicas eram o mesmo. Porque eram as músicas que tocavam nas rádios e a gente tem que tocar aquilo que o povo quer. Rapaz do céu, eu sempre odiei essa expressão. A gente tem que tocar aquilo que o povo quer. Pessoal, eu não sou... Aqui, aqui. Eu não sou o dono da verdade, tá? Desculpa, longe disso. Mas tocar o que o povo quer, enquanto tu faz arte, enquanto tu faz música, é errado. O povo tem que querer o que tu toca. E vocês tinham feito isso. E a gente tinha! Isso é que é o pior. A gente tinha conseguido isso. Sabe? O que é mais difícil, nós conseguimos um repertório inteiro de cinco ou seis discos onde a gente lançava e todas as músicas rodavam nas rádios. Não só na Liberdade, rodava no interior, rodava na Santa Catarina. Tudo. A gente tocava, o pessoal cantava junto todas as músicas. E aí a gente parou de tocar porque a gente tem que tocar aquilo que o povo quer. Mas, cara, o povo está querendo aquilo que a gente toca. E a gente abandonou isso. E isso me incomodou muito na época. Me incomodou bastante. Eu passei praticamente dez anos muito incomodado com isso. Até que estourou e não tinha mais como voltar. E aí veio o lance da faculdade que eu queria terminar. Sim. E aí fui morar em Caxias por causa da minha esposa. E aí eu terminei a faculdade lá em Caxias. E aí eu cheguei pra ela e disse, ó, pra eu terminar a faculdade... Ela também estava começando com os estudos dela. Ela é fonoaudióloga hoje. Por sinal, muito respeitada. Aí, ó... Ela disse, não, não. Eu casei bem agora. Quem tem o bufufo agora é ela. Não, eu sou o chinelo da casa agora. Sou dono de casa agora. Sou dono de casa. Fora de brincadeira. E aí eu falei pra ela, vou ter que sair do Tchê pra tocar em projetos menores. Pra eu poder terminar a minha faculdade. Senão eu não vou ter que terminar. Porque eu quero... Porque já estava em baixa. E aquele outro elemento que a gente falou aqui. Viver de música é uma coisa completamente difícil. Muito difícil. Completamente inesperada. Tu não sabe se tu vai tocar o mês que vem. Tu não tem nenhuma garantia de emprego. De nada. Apesar de eu tocar numa banda grande já há muitos anos. Se eu quisesse, eu estaria lá até hoje. Mas eu não queria mais tocar baile do jeito que a gente estava tocando. Eu não queria mais tocar o repertório que a gente estava tocando. Eu não queria mais nada. E aí eu decidi sair em 2011. Maio de 2011. Foi o primeiro de maio de 2011. No final de abril foi o último baile que eu fui. E aí eu saí já com a ideia de trabalhar com o Joel Carlos. Que foi cantor nosso durante um tempo. Durante um pouco tempo. E ele montou uma carreira solo no sertanejo. Eu não sou muito adepto do sertanejo. Não é verdade. Mas foi um gatilho para eu sair, tocar um pouco menos. Porque ele tinha um projeto de concilidade. Tinha um investidor. Que ia nos pagar. Ele estava tocando ou não. Aquilo ali ia me garantir um tempo até eu me formar. E o que não me garantiu. Porque o projeto dele durou muito pouco tempo. Aí eu fui tocar com o Jonathan Pacheco. Que depois que eu comecei a tocar durou um mês. Só o projeto dele. Até tem uma história muito boa do Jordan. Que ele dá risada. Vou contar a história. Que vai abrir um parênteses. Manda, manda. Tu que manda. Fui tocar com o Pacheco. Ah, eu não me herdando lá. Tô tocando. Temos que tocar aqui. Ali toquei com uns guaipecas aí. E precisando de grana. E a minha esposa também trabalhando. A gente ali se virando, né? Naquele jeito. E aí eu... O Pacheco... Ah, Castilho vai tocar comigo. Meu sonho. Tocar comigo. Não sei o que. Tá bom, vamos lá. Vamos tocar. O projeto dele era bom. Tocava direto. Tocava todo fim de semana. Deu... 15 dias de projeto. Ele anunciou que ia parar com o projeto dele. Pra ir tocar com o Tchaleira. Virar cantor do Tchaleira. A barbaridade. Eu falei... Ah, é verdade. Então tá, né? Ah, não. Mas nós vamos tocar mais um mês ainda direto. Enquanto isso a gente vai se arranjando. Uhum. Beleza. Vamos lá. Tocar mais um mês. Aí. Último dia. E na época o Arrocha tava em voga. O ritmo Arrocha. Aham, sim. E eu sempre tive pavor do tal da Arrocha. Mas tocava. É, aí tocava o tal da Arrocha. E aí um dia a gente tocava... Todo domingo a gente tocava num lugar ali em Porto Alegre. Que eu até nem lembro o nome. Até as 4 horas da manhã a gente tocava ali. Domingo. Até as 4 horas da manhã de segunda-feira. Uhum. E eu tinha que ir pra rodoviária direto pegar o ônibus pra Caxias. Porque eu tinha aula às 8 horas da manhã na faculdade. Em banidade. Toda semana eu fazia isso. E aí naquele útil domingo do projeto dele. Nós tocando lá naquele negócio. E eu já pensando... Porque eu não tinha ainda onde trabalhar. Eu ia ficar sem emprego ali naquela hora. Pensando o que eu fazia. Já tava invocado ali. Não com o Pacheco. O Pacheco tava certo. Tava fazendo a vida dele. Beleza. Achei legal. Mas eu tava ali. Pensando o que eu vou fazer. O que eu não vou. Já tava ali. Tinha algumas coisas em vista. Beleza. Fui indo. E aí nós tocando. E subiu o Santana. Que era um cantor. De uma banda de forrola. São Paulo Santana. Lembro. Sabe o Santana? De uma carreira só. Tava muito boa. Santana foi cantar uma música nossa. Subiu o Santana. Começou a cantar uma música do Chitãozinho Chororó. O Chitãozinho Chororó. E eu puxei meio que um groove de rock. Assim né. Pra fazer música. Não lembro que música que era. Acho até que era Evidências. Acho que era Evidências. É bem provável. É bem provável. E aí os meninos da banda nós tocando. A gente tava curtindo. O Santana tava curtindo aquele groove que a gente fez. Ele de rock e tal. E aí na hora do refrão. O Pacheco olhou pra mim e falou assim. Faz o refrão e a rocha. E eu tocando assim. Quê? Faz o refrão e a rocha. Eu olhei pra ele e falei. Não. Não vou fazer a rocha. Ele. Faz a rocha. Não. Não vou fazer a rocha. E aí o Fernandinho. Que era o baixista. Me olhou assim. Começou. Porque o Pacheco era. Ele falava. Eu sou ou não. Aí eu olhei pra ele assim. Não. Eu não vou fazer a rocha. Aí eu pensei assim. Tu. Tá indo embora. Tá me deixando na pindaiva aqui. Né. Último dia do show. Hoje ele conta. Ele dá risada. Último. Tu quer que eu toque a rocha? Eu pensando né. E ele me olhou assim. E ele começou a ficar bravo comigo. Toca a rocha. Faz a rocha. Eu disse. Não cara. Eu não vou fazer a rocha. E não fiz. Bem capaz que eu toque a rocha. Agora eu não vou tocar mais nada. Se bobear até a sua. Eu vou trocar a maior rock. Toma. Rapaz. Ele dá risada. O Fernandinho quando me encheu. Cara. Aquela vez. Se tu lavou a alma da banda. Que tava todo mundo estressado. Ele tava abandonando. Seguindo a caminhada dele. Mas ia deixar todo mundo pra trás. Exato. Bah. Tá louco. Mas enfim. Então a minha saída do Tchê. Teve esses elementos. Assim. Um pouco eu queria algo mais estável pra minha vida. Eu queria terminar a faculdade. Não conseguia. E o caminho que a banda levou. Foi. Foi. Contra o que eu pensava assim. Enquanto música. Enquanto artista. Não enquanto tu vendeu um produto. Um produto. Sim. Mas enquanto tu fazia a tua arte. E aquela arte virava o teu sustento. É diferente. E um detalhe muito grande que tu falou. Que todo mundo. Eu penso assim. Todo mundo chega e consegue se sustentar. Da música. Claro. O problema depois é manter. E vocês estavam com isso né. Moça Fandangueira. Evidências. E várias outras. A neguei me esperar. E pá. O boom ali né. Sabe qual é o exemplo que eu sempre cito? João Luz Corrêa. Ué? O João tocava com nós. Tocou uma vez lá nos anos 90. Saiu. Voltou. Tocou. E aí ele. O primeiro disco dele foi nós que gravamos. Nós que produzimos o primeiro disco dele. Que era. Que a gente tinha ideia. Na época o Marcelo lançava discos solos também né. E aí a gente incorporava o repertório dos discos solos dele. Nos bailes. Então a gente tinha o disco do Che. Mais o disco do Marcelo. Pra tu ver como é que era. A gente produzia música. E tocava nos bailes. E as pessoas pediam as nossas músicas. Que é o sonho de qualquer artista. Claro. E aí a gente teve a mesma ideia com o João. João vamos fazer um disco teu também. Pra gente ter mais repertório. Fizemos o disco dele. Sobre o disco dele. Deu um boom. É. E ele conseguiu daí montar a banda dele. E ele não saiu daquele eixo. Ele conseguiu. Pô. Ele conseguiu um mercado dentro da música gaúcha. E é aqui que eu vou seguir. E aí os tias começaram a ir pro outro lado. E ele seguiu. Hoje. É João Luiz Correia e o resto. Praticamente. Ele encabeçou aquela fila que. Digamos assim. Não menosprezando. O Tia Brabari Dade. Se não tivesse dado esse desvio. Estaria encabeçando. Exatamente. O Tia Gurida. Não foi só o Tia Brabari Dade. O Tia Garoce também fez isso. O Tia Gurida também. Tanto que hoje. Todos. Os três Tias e mais aquela galera. Todo mundo tá virado num escampeiro Vénes. A falta andar até cavalo dentro desse dia. Porque eles tiveram que voltar o esquema. Porque viram que não deu certo. Sim. Não funcionou. Porque não tem como dar certo. Mas dá. De novo. Não sou o dono da verdade. Mas. É visto. É só tu acompanhar um pouco de história. A gente tava falando de história aqui antes. Isso. Só tu ter um pouco da noção da história das coisas. Que tu vê que grupos que fizeram a sua história. Fizeram a sua história. Com a sua música. Com a sua arte. Não tocando música dos outros. Porque os outros querem. Porque o público quer. Aí tu vira banda de... Me proponho a tocar só cover. Então dá. Então toca só cover. Beleza. Mas tu não vai fazer a tua história. É. Tá fazendo a história dos outros. Tu tá fortificando a história dos outros. Exatamente. Nós conseguimos criar uma história. Nós que eu digo todo movimento. Nós. Tia Gurida. Tia Garotas. Claro. Bruta, louco. Conseguimos estabelecer um vínculo com o público que ia nos bares pra ver as nossas músicas. E aí a gente botou isso fora. Sim. Ah, isso me incomodou demais, cara. Meio demais, demais, demais. Não, tá entendido. E aí tudo isso gerou a minha... E foi um processo longo, né? Tudo é um processo longo. Sim. Não, o Feijó também falou que foi um processo longo. É, a gente não decide de uma hora pra outra que não quer lá. O Feijó chegou a arrebentar um baixo num baile em São Paulo. Afim, colhe um baixo na beirada de um mezanino. É cada história que eu vou te contar. Gurizada, comédia e praxe. Vamos tirar uma água do joelho, jogo rápido. Vamos afofar aqui também. Claro. E já estamos voltando. Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira. Ou pelo fone 49-999-07-7433. Diga que você viu o comercial no canal Youche e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira. Oi, galera gaúchada. Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Tem a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, Tchê. Boas, meus amigos, tranquilo. Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então, te prepara, manda um superchat de, no mínimo, 10 reais. Tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat. Automaticamente, o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat. Automaticamente, ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato. Eu quero concorrer. Quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto. Eu te acompanho. Então, faz o seguinte. Num podcast, tu faz de 10 pila. Pega lá os números, os primeiros números. Mais pra frente, tu faz outro superchat. E pega outro número mais no meio. Pra não ficar muito reunido. O frete fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa! Tchau, tchau! 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 aqui ó, olha só. Ué, o que que eu vi? Ah, eu acho que é o som aí embaixo. Você falou da mamãe naquele vídeo, né? De mim, não. Ela disse que eu falei da mamãe e não falei dela. Fique à vontade. Então ó, minha filha, beijo pra ti. Vai te ama, mandar um beijo pra minha esposa. Pros meus outros dois filhos, o João e o Pedro, que não está vendo porque está no aniversário da namorada. Pro Leonardo, que eu não sei se está vendo, que eu não consegui falar com ele. Ou seja, já são uns bagual já. Um tem 24, 23 anos, um tem 22. Ah, já estão criados os bichos. Já estão criados os bichos, é. Enfim, pra minha mãe, pra todo mundo que está assistindo, um abraço. O Lizarra que está mandando recado, tem um monte de recado aqui das parcerias do antigo. Pior que tem uns recado aqui, enquanto o Marlon dá aquela fofadinha a mais aqui. Rapaz do céu, que como é bom esse pão de ar aqui. É bom, né? Mas adeus livre. Não, eu tenho o seu diferencial. Tu vai pra casa daqui e volta para os parentes? Vou pra casa. Vou te dar um pacotinho de presente. Tá de comer a joelhada no milho, Joaquim. Ah, rapaz do céu. Gurizada, vamos mandando uns abraços pra turma aqui que nos acompanha, o pessoal que fez super chat pra nós aqui. É o seguinte, Gurizada. Muitos recados. Agradecemos a todos os recados. Mas a gente não vai ler, porque sabe, né? Daí nós vamos pra um podcast de 5, 6 horas, né? Estão quase batendo no Amaro. Vocês sabem que os homens têm conteúdo. Então, assim, ó. Tem um pessoal que está nos acompanhando que me mandou no WhatsApp aqui, que é os bruxos aqui, que depois lá no Ades eu dou um grito pra eles, tá? Vamos agradecendo o meu grande amigo. E ele que diz aqui que é muito fã. Já mandou dois super chat. Eu vou ler o outro ali que ele mandou recado. Sou fã. Grande Marlon Castilhos. Juliano Santos. Batera dos Serranos. Grande Juliano. Abraço, meu calo, velho. Abraço, Juliano. Tô aqui uma boa feira de seu show. Mandou um abração. Juliano conheço há anos já. Inclusive, falei do pai dele, né? Do Gonzaga dos Reis. Sim, Gonzaga dos Reis. É, o pai que era pra cara ver um... Uma vez ele gravou um disco que eu assisti ele gravando. E... Grande Juliano. Abração. Ok, abração. Ô, Juliano, avisando, hein? Logo tu, né? Vem, né? Exatamente, né? Pelo amor de Deus. Tem que vir, né, meu gurizinho? Não vai te escapar, não. Pode vir. Fica à vontade. Não te esconde. Não te esconde, justamente. Manda abraço pra quem mais... Ai, Galete, tem mais gente aqui? Deixa eu ver. Tá, aqui fechou. Muitos... Ah, louco, rapaz. Tem muito recado mesmo no... Olha, coisa boa. Pessoal, não vou ler que vai dar tendel, mas vamos umas duas horas lendo o recado aqui. Mas no WhatsApp tem uma turma aqui, ó. Meu amigo, parceiro... Eu acho que é Batera também. Rodrigo Reginato tá conosco aqui, mandando um abraço. Abraço, Rodrigo. Grande Rodrigo aqui, ó. Primeiro Batera com dois bumbos na gauchada. Mas, ah... Eu não sei se eu fui o primeiro, mas é... Primeiro é usar duas caixas também. Essa linha aqui. É, dois chipôs também. Duas caixas, dois bumbos, dois chipôs. Pra quê, né? Pra quê? Apresenta a vocês o homem... Homem-Polvo. Homem-Polvo. Não, mas era um de cada vez. Não era tudo junto. Não, mas é... Tinha um... Sim, eu usava... Eu uso até hoje o chipô fechado na esquerda pra ter o contraste com o pé esquerdo, né? Isso. O contraste de acentuações, assim, pra dar um estéreo ali no negócio. A caixa na esquerda também pra dar uma... Pra diferenciar um pouco o som de uma música pra outra, pra uma interpretação diferente, né? Sim. E os dois bumbos pra balaca. Balaca, gurizada. Mandar um grande abraço, meu grande amigo, irmão, Ayrton Dornelis, lá da Terra dos Poetas. Grande Gaita Ponto nos acompanhando. Mano, aqui botou grande músico. Tive a oportunidade de gravar junto com o seu pai. Ele gravava em Porto Alegre. Ambos gravaram junto lá. Grande abraço. Grande Ayrton. Abraço, meu galo. Legal, abraço, Ayrton. Grande abraço. Esse Ayrton Bagual. Tem áudio aqui. Ô, gurizada, vocês sabem que os áudios eu não me comprometo, né? Eu só largo aqui e deixo enrolar. Vamos ver de quem é o áudio. Eu não vou te falar. Marlon, referência nossa aí da Batera do Sul. O Marlon do Tchê. Mas, ah... Esse aí é pura cepa. O câncio tá... É muita história, né? Tão ligadito aqui. Tomando uma ceva e... E curtindo. Mas, ah, miúdo, velho. Esse aí é lenda viva. Lenda viva, hein? É um relógio, homem. Deus, o livro. Não tem pra pegar o groove desse homem aí na Batera, né? É forte. Aquele... Até eu acho que nunca falei pra ele. O... O primeiro ao vivo que eles gravaram, eu acho que é no Farrapos ali, que eu acho que saiu só CD, não tem imagem, né? Isso. Meu Deus, o homem é uma patrola, né? Tocando bateria. Eita, o Marlon, velho. Abração aí. Tu sabe que... Foi bom o Cândido ter falado. Cândido, grande abraço, cara. Obrigado, obrigado. Cândido, é nóis, Cândido. Esse ao vivo tem uma história interessante que a gente gravou ali no Clube Farrapos, na época. E o Agnaldo, o Agnaldo Paz, grande abraço pra Aguina também. Faz tempo que eu não vi a Joaquina. Aguina é a lenda dos operadores de áudio do Rio Grande do Sul, é o Aguina, né? Acho que não tem DVD que não passou pela mão dele. É, difícil. E eu lembro que o Aguina ficou numa sala do lado do palco. Do lado do palco. E ele não ouvia absolutamente nada do que ele tava gravando. Porque ele tava do lado do palco. É como se a gente estivesse tocando aqui e ele aqui com a mesa gravando. Com o monitor, botou os fones e aí ele gravou daquele jeito. Ou seja, ele ia pelo cheiro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E não tem nada refeito naquele disco ali. Eu não me lembro direito agora se a gente... Não sei se vocês sabem que a... Aqui, né? A música, os discos ao vivo... Hoje em dia, os discos ao vivo... Não tem nada de ao vivo. É tudo refeito em estúdio. Na época, a gente conseguia ainda gravar ao vivo e tal. E eu não lembro se a gente se refez alguma coisa. Se teve que refazer alguma coisa, foi por questão de vazamento. Por exemplo, a gaita, por exemplo, é um instrumento que quando tu capta ela, ela pega o som de qualquer coisa. Menos dela. Ela pega tudo. Na época, as eletrificações... As eletrificações eram daquele jeito. Então, algumas gaitas, se não me engano, algumas gaitas a gente teve que refazer porque tinha mais bateria do que gaita nos microfones da gaita. E o Aguina, cara, ele conseguiu tirar... É uma sonzeira, aquele CD, não é? Porque foi nós que fizemos, mas... Principalmente de bateria. Tava um puta som, desculpa o termo, um baita som de bateria. E o Aguina conseguiu sem ouvir, cara. Depois ele levou tudo pro estúdio, foi lá e mixou e tal. Aquele CD devemos muito ao Aguinaldo. Não, o Aguina é furioso. E ficou uma porrada o som. Teve uma época ali que tudo que era DVD cruzava tudo na mão dele. É, é. Ele é foda. Aqui, ó, diz pro Marlon da porta que jogamos... Da porta que jogamos com o busão andando no retão de Santa Vitória do Palmar. A 140 por hora. Sim. Marcelo Dottier. Abraçou, Marcelo. Essa é a história da porta mundial. Tinha o Paulinho, né? Ah. Com as ideias geniais, mais uma das ideias geniais do Paulinho. Ele botou uma porta, né? Pessoal que não sabe, os ônibus de banda tem assim, tu entra no ônibus, tem ali as salinhas, os bancos e tal. E aí tem uma parede com uma porta e atrás ficam os quartos, né? As camas e tal. E aí o Paulinho botou uma porta daquele compensado naval, aquele fininho, com uma dobradiça. Aquelas a metro. Sem... Com uma tramela. Parecia uma porteira de rancho, assim. Só uma tramelinha. Aquela tramela também não durou um quilômetro, né? Já quebrou a porcaria da tramela e aquela porta ficava batendo. Nós andando, tentando dormir, aquela porta... Pim! E pim! Aí numa das partidas de... De palitinho, que a gente começou a beber... Sem penar... Eu não me lembro... O Marcelo me ajuda, eu não lembro quem que tava dirigindo. Não, o Paulinho não tava dirigindo. Eu não lembro quem que tava dirigindo. Alguém garrou coragem e... O Jimmy, que era... Eu citei o Jimmy aqui, que eu abraço pro Jimmy também, irmãozão meu. Pegamos... Aliás, não, foi o Jimmy e o Marcelo, eu acho. Primeira coisa... Ah, não sei o que. Então, todo mundo me meio torno. O que que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa porta e pegar. O ônibus andando, cara. Arrancamos a porta aí. Eu não lembro quem era o motorista agora. Olha a porta aí do ônibus. O ônibus andando. Abriu a porta. Pegamos e jogamos a porta. Pronto, acabamos com a tal da porta. A porta que era provisória, já tava uns três meses já, aquela porcaria daquela porta. Eu adoro esses provisórios. Ah, os provisórios são sempre, né? É verdade, cara. Tinha esquecido a história da porta. Um abração, Marcelo. Ah, obrigado. Obrigado, padrinho, ter lembrado. Que tal? Ah, mas essa da porta... A cena, me lembro da cena até hoje, que nós arrancando aquela porta com o pé, assim. E a cama do Paulinho ficava do lado da porta ali, a cama dele. E ele não acordou. Capaz que ele acordasse, se ele acordasse, ele ia junto com a porta. Ficou que é um anjo dormindo ali, não acordou, né? Não acordou. Se ele reclamasse, ele ia junto com a porta. Mais um alô aqui, ó. Abraço, moçada. Tô assistindo. Bem como eu falei, o Chico era além do tempo. Meu eterno ídolo. Era. Vem o áudio. Tipo, o Marlon, que o CTG do Abelino é o tropeiro. Tropeiro do Rio Grande, é verdade. Não falo a memória. É verdade. É verdade. Olha aí. Glauber Duarte. Abraço, meu irmão Glauber. Grande Glauber. O Glauber é o seguinte, o Glauber é filho do Antoninho Duarte, né? Que tocou com o meu pai durante muitos anos. E desde que eu conheço o Glauber, já faz muito tempo, a gente se conhece desde criança, ele me disse que o sonho dele é tocar comigo. Nunca tocamos junto. Aliás, tocamos junto uma vez, né, Glauber? Num show do pai dele, o Antoninho fez um show lá em Tramandaí, e foi eu e ele só. Era o Antoninho de violão, o Glauber de baixo e eu de batera. Fizemos um show em gravataí. Nem me lembro quando, faz... Eu acho que eu nem tocava no Tchê ainda, quando a gente fez esse show. Foi a única vez que eu lembro agora que eu toquei com o Glauber. A única. E sempre que a gente se encontra, esse jaguara fala, nós temos que tocar junto, não sei o que, total. E aí? E aí, Glauber? Vamos tocar junto? E aí? Enfim, braço, Glauber. Grande braço. Ah, Deus livre. Mandar um abraço, meu amigo Cristiano de Oliveira, que fez mais um Pix pra nós aí. Vamos lá, Gordão. Amanhã sai essa tábua, hein? Posso passar a minha chave também. Sai essa... Como é que é? Posso passar a minha chave de Pix também, se quiser. Daqui a pouco, né? Se alguém quiser ir, né? Contribuir pra uma família pobre. Aqui estão contribuindo pra mim. Muito bem, muito bem. Muito bem. Meu amigo Wagner Brum, de Caxias do Sul, grande compositor do nosso Rio Grande. Obrigado pela audiência, meu irmão. Mandou um alô pra nós aqui. E, Tchê, chega de alô, porque senão vai dar tendel aqui. Ah, aqui, não. Esse aqui eu não posso deixar. Gratidão ao Marlon por ter aceito prontamente o convite. Abraço. Meu e do missioneiro. Acúmple Cláudio e o Luizinho. Mas, ah, grande Cláudio e o Luizinho. Eu que agradeço o convite, Cláudio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Até fiquei surpreso quando o Rodrigo Pires, né? Que entrou em contato comigo. E, ah, o pessoal lá quer que tu faça uma entrevista no podcast. Eu? Eu? Não, beleza, né? Vamos lá. E aí a Cláudia entrou em contato comigo. Muito querida, muito prestativa. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito o convite. Muito obrigado. Se vier que eu venha mais vezes, tamo aí. Ó, já anotou, né, Cláudio? Se quiser mais vezes, tamo aí, diz ele, né? Aí vamos fazer um proibidão só pra falar mal dos outros. Boa, boa. Eu nunca tive a fama de falar mal de ninguém, assim. Mas lá no Tchê a gente falava mal de um monte de gente. Mas era só lá dentro. Coisas internas. Se a gente fizer um proibidão, vou ter que pedir autorização dos guris pra botar os porros tudo pra fora. Que tal? Graças a Deus, Lívia. Vamos seguir a prosa. Vamos lá. Saiu do Tchê porque não tava casando, questão da faculdade. Isso, aquela coisa toda. Do Tchê Music também não tava batendo. Isso, isso. E aí eu fui fazer esse projeto com o Joel. Que durou um ano, mais ou menos. E aí também já... Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Joel foi cantar na banda São Francisco. Grande banda lá de Santo Catariente. Uma estrutura enorme e tal. O Joel foi cantar com essa coisa. Fiquei na Pindaíba de novo. Aí comecei a... Depois do Joel que eu fui tocar com o Pacheco. E aí, da saída do Pacheco, o empresário dele... Tinha um outro cantor ali, sertanejo e tal. E aí nós que éramos a banda do Pacheco, metade da banda foi tocar com esse menino. Tocamos um tempo ali. Aí veio o Sandro. O Sandro Coelho. O Sandrinho. Isso aí no final de 2013 ali, eu acho que foi. O Sandrinho já chegou pra mim e disse... Cara, porque ele tinha parado, né? Ele saiu do Tiago Rosso mais ou menos pelos mesmos motivos que eu. Assim, ele tava de saco cheio e tal. Não tava mais concordando muito, viajando muito, longe da família e tal. Resolveu dar uma parada. Sim. Um ano depois, ele falou comigo assim... Ah, tô pensando em fazer um projeto pra gente tocar mais por perto, não tocar muito, não sei o quê. Não deu certo, né? Porque hoje ele toca 30 baile por meio, não adiantou. Não adiantou nada. É uma complicação. É, é, é. Mas a ideia inicial era essa. E aí eu falei... Ah, Coelho, pra mim, perfeito. Porque eu já tô quase terminando a faculdade. Quase terminando não. Tô indo pra faculdade, não posso estar viajando muito e tal. Vamos lá. E aí eu comecei a tocar com o Coelho. Foi uma baita experiência. Porque o Coelho, ele é um... As lindas são o grande músico que todo mundo conhece. Um grande amigo meu de muitos anos. Muito, muitos anos. Eu conheci o Coelho no Rodeiro da Vacaria, quando ele tava no Zuelo de Ouro ainda. Nossa. E eu tocava no Velha Porteira, naquele início dos anos 90 lá. A gente se conheceu lá. Conheci ele e o Marquinhos. E aí ficamos grandes amigos. Gravamos muito juntos também. Ele produziu coisas que eu gravei. E a gente gravou algumas coisas juntos e tal. Enfim. Aí ficamos grandes parceiros. Ele me falou. E aí começamos o projeto. Veio o... A banda era eu, o Léo. O baixista ali de... O Léo mora em São Leopoldo. O grande. Ele é um baita baixista. Um cantor excepcional. O tecladista era o Ney, que hoje tá em São Paulo, tocando com o... Ah, um sertanejo desse aí, que eu não lembro o nome. Tem bastante. Tem um monte. E... O Lolo, a percussão, na percussão. Grande Lolo, toca lá com ele até hoje. O Lolo é um dos pioneiros na percussão de baile, né? Na época do Tia Music. Ele veio lá da Bahia e tal. Veio ele e o... Ele e o Chipa. O Chipa. O Chipa baiano. Ele e o Chipa. Não, vieram os três mais ou menos na mesma época, assim. E o guitarrista é o Vini. Vini Modelski. Modelski. Que o Vini, ele tá virando um monstro. Se ele não se cuidar... Aquele guri ali... Ele tá virando um monstro de guitarra, pra tocar guitarra. Alguma coisa impressionante. Eu já falei pra eles. Cara, um dia que te descobrirem... Da Europa, tu já não... Não tô falando nem do centro do país. Um dia que te descobrirem, tu vai ter que ir embora. Já sabe? Prepara o inglês que vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Tu vai ter que ir embora. É, ele é fora da culpa. E aí foi... E o Lucas Bernardo, que depois tocou no Tia Chaleira. Antes de tocar com o Sandro, tocou com os menins. E o Lucas também tá meio devagar, assim, com música. Agora tá morrendo em Floripa, agora o Lucas. Tô tocando por lá. Essa era a banda. Sim. A banda. É. Modestamente, a banda era boa. Começamos e tal. E o projeto começou a dar muito certo, porque, modéstia à parte, a banda era boa. E o Coelho é um grande compositor, né? Gravamos um DVD só com músicas inéditas. Foi um projeto muito legal, muito bacana. Produzia também, né? Produzia, não. Fora da curva. É. Ele é um produtor fora da curva, exatamente. Desse período, eu dei uma grande amizade com todos eles, principalmente com o Vini. O Vini é o meu parceiro de projetos até hoje. Tudo que eu gravo, eu gravo lá com ele. Ah, sim. Ele é co-produtor comigo, né? Vini, grande abraço. O Vini me dá muita força também. Eu faço as gravações dele lá, ele faz as minhas e a gente fica nessa parceria aí. Uma parceria e amizade verdadeira. Exatamente. É um guri muito do bem. Muito, muito, muito do bem. E um grande músico. Grande músico. Vai ser um músico gigante daqui a muito pouco tempo. Tem que trazer ele antes dele pegar. É, não, não. Daqui a pouco ele vai embora, não vai conseguir mais vir. Traz ele meio logo. Traz ele. E aí eu toquei com ele nesse projeto do Sandro até 2017, quando eu me formei. Me formei na faculdade. E uma coisa bem interessante, em 2015 eu fiz concurso pra professor de música no município de Caxias do Sul. Professor de arte. Que lá eles aceitam como diploma. Eu tava fazendo licenciatura em música, né? Fiz o concurso, passei e fiquei lá em 50º, sei lá quanto, a minha classificação. Fiz assim, só por fazer. Em 2015. Me formei em 2000, final de 2016. A minha colação de grau era em fevereiro de 2017. Aí quando eu me formei em 2016, vamos ver qual é a minha colocação lá na prefeitura. Ali faltava 12 pra me chamarem. Tá? Tá quase? Tô quase. Aí a minha colação de grau foi no dia 13 de fevereiro de 2017. Dia 10 de fevereiro me chamaram na prefeitura. Rapaz, pensa na sorte, né? O universo conspira. É. Sorte não, porque eu estudei pra fazer o concurso, mas deu certinho ali. E aí eu fiquei seis meses já como professor, funcionário público de Caxias. Aquela estabilidade que eu tava procurando, eu consegui. Claro, boda, louco. E aí tocando. Só que eu já não tava mais na vibe de tocar. Agora já não tinha mais a ver com o projeto do Coelho em si. Apesar dele, ainda na época, hoje ele tá mais voltado pras composições dele. Mas na época eu discutia um pouco com ele. Ele discutia. Ele falava pra ele, né? Coelho, tu tem um baita no repertório. Tava acontecendo a mesma coisa. Coelho, tu tem um baita no repertório. As pessoas pedem a tua música. Vão tocar tuas músicas. Ele, é, bárbara. Vamos, Coelho. Vão tocar tuas músicas. Tão um puta compositor. Pelo amor de Deus. E hoje ele tá fazendo isso. Não porque eu disse pra ele, né? Mas depois da pandemia parece que deu uma... E aí eu já tava de saco cheio de tocar, na verdade. Não queria mais tocar sertanejo. Não queria mais tocar. Não queria mais tocar. Eu queria tocar rock. Como eu não tinha nenhuma possibilidade de tocar rock. Eu sempre quis tocar rock. Isso tem a ver com o meu pai também. Depois eu vou falar isso. Comecei a trabalhar na prefeitura. 20 horas, né? Na metade do ano a prefeitura me ligou. Tem mais uma... Tem uma vaga de... Que eles chamam de ampliação de jornada. Que é conhecido também como hora extra. Em outra escola lá. São quatro manhãs. Eu trabalhava de tarde. São quatro manhãs. E aí tu ganha mais uma grana. Sim. Falei, bá, agora é a hora. Porque eu não ia conseguir trabalhar de manhã de tarde. Tocar fim de semana, né? Aí falei com a patronagem. E ela... Minha esposa, né? E ela... Aí eu falei, ó, vou parar. Vou ficar só dando aula. Encarava a função de professor mesmo. Professor de arte. Sim. E ela, não. Vamos lá. Vamos em frente. Ela já tinha se formado também. Já tava trabalhando. Aí falei com ele, ó, com ele. Chegou a hora de... Até hoje ele fala que ele é o cara que aposentou o Marlon. Aposentou naquelas, né? Naquelas. Eu sou quem aposentou o Marlon. É, naquelas. Eu não aposentei. Mas aí em 2017 foi a... Quando eu larguei os palcos da Gauchada e do sertanejo. Pra me dedicar mais à área de professor na educação infantil. Então hoje eu dou aula do primeiro ou nono ano. Aula de arte, né? Misturo música, teatro. Bem bom, assim. Música e teatro juntos. Música e teatro e desenho, né? Eu gosto muito de desenho e pintura também. Então eu faço mais ou menos uma mescla disso tudo. E... Cara, me achei ali. É muito bom trabalhar com educação. Educação no Brasil é tão judiada, né? Tão judiada, tão judiada. Estrutura ruim. Salário ruim. Enfim. Depois da pandemia, então... Ah, não, piorou. Porque daí ficou tudo largado as moscas, né? É, não vou nem falar disso. Não, não, não. Já vai virar um deprê aqui o negócio. É, e daqui a pouco tem um lá que... É, exatamente. Mas, em compensação... Um aluno chegar pra ti, como aconteceu comigo esse ano, um aluno do nono ano que eu dei aula pra ele, já em alguns anos, ele chegou pra mim. Bah, professor, o ano passado tu levou um teclado na aula e tu nos deu aula de escrita musical e fez a gente tocar ali a base da escrita, né, base? Uhum. Partitura ali e tal e fez a gente tocar no teclado. Depois daquilo ali, eu... Comecei a ir num projeto social aqui onde tinha aula de teclado, comecei a estudar teclado. Tô tocando teclado hoje por tua causa. Bah! Pronto, né, cara? Não, não. Pronto, né? O pagamento é esse. É. O pagamento é esse. Essa semana mesmo ele me falou, eu me indiquei uma banda inglesa lá de rock progressivo, que a base é piano e teclado, Supertramp é o nome da banda. Falei pra ele, bah, ouve Supertramp, ouve isso aqui, tu vai gostar, tá? Aí ele chegou pra ele, professor, tô com os dedos doendo de tanto tocar Supertramp. É isso aí, cara. Então, isso é o pagamento. Esse é o pagamento, sabe? Muito legal. Então, a profissão de professor tá me dando muitas alegrias, assim, além da estabilidade, né? Sim. Não, mas é um retorno essencial, né? A estabilidade, claro, é o que a gente corre atrás sempre. Exato, exato. Mas esse retorno diretamente do olho ao olho... Não, esse retorno é o melhor que tem. O melhor dos alunos todos vêm falar comigo, gostam das minhas aulas e tal, os colegas, professores também têm me dado muito bem. Foi muito legal. Depois de um tempo até eu fiz outro concurso, passei de novo agora, tenho 40 horas no município. É imbaridade? Duas escolas, manhã e tarde, tô bem louco. Barbaridade. Tá bem? Mas enfim, vamos lá. Ó, aqui ó, tem um que se manifestou por aqui, ó, cadê? Opa, pulou. Aqui, aqui, ó. Dani, manda um abraço, eu acho que pra mim também, né? Não vai mandar um abraço pra mim, né? Manda um abraço pro meu compadre velho e concordo com ponto e vírgula no que ele falou. Pablo Costa! Mas, ah, Pabrito, eu vi a tua entrevista aqui, Pablo, por isso que eu conheci o podcast aqui, muito bom. Grande, Pabrinho. Pá, faz horas que eu não vou aí, né, Pablo? Tu também nunca foi na minha casa lá em São Paulo. Ele disse, ele vai se distanciando, né? Sim, sim, é normal. O Pablo é meu compadre. O compadre, sou padrinho do Ramiro. Ramiro, segundo filho dele. Grande, Pabrinho. O Pabrinho é daquelas pessoas assim que ele entrou no Tchê há algum tempo, quando eu já tava, né? Há algum tempo, ele entrou e a gente criou uma amizade. Eu, ele, a Biba, a esposa dele, enfim, daquelas que vai ficar pro resto da vida, né? Sim. É, Pabrinha, Pablo e a Biba. Amo vocês. Bah, bicharia. Ó, tem mais um que se manifestou por aqui, ó. Marlon é um irmão que a vida me deu, assim como o Chico Castilhos. Foi um pai pra mim. Indiscutivelmente, uma pessoa que mora em meu coração. Homens raros. Rodrigo Pires. Grande, Rodrigo. Eu imaginei que era o Rodrigo quando ele começou a falar isso. Bah, o Rodrigão, quando eu era carregador do Tchê, do Tchê, na verdade, dos mirins, ele entrou nos mirins, né? Como o Gaita Ponto, assim. Uhum. Um fenômeno que ele tocava as músicas do Albino na Gaita Ponto. O Rodrigo é outro que é doente, ele só pode ser, né? Não, é. Só pode ser, né? Ele é um ET que caiu aqui, sei lá. E se apontou do corpo e tá. É um absurdo que o Rodrigo tocando Gaita Ponto. Não, e ele tem umas peças de metal no corpo também, eu não duvido. É, é, deve ser. De repente, liga na tomada, dá um choque. Não sei. E a gente também criou uma amizade muito grande, muito grande, assim, o Rodrigo, meu irmãozão. A gente ficou um bom tempo até sem se falar, mas sempre que a gente se encontra, é muita história legal, muita risada, né, Rodrigão? Abraço. Valeu. Valeu. Tu comentou do teu pai na questão do rock. Sim, então, é, bom, primeiro eu vou falar do meu projeto atual, tá, que tem tudo a ver com o pai, depois eu falo do projeto que eu fiz com ele. O microfone, o tempo é teu. O tempo é teu. Quero falar também do livro que eu escrevi sobre bateria gauchesca e tal, que é bem interessante, pelo menos eu acho, né? O cara achar que o próprio negócio é interessante é meio contraditório, ou não, enfim, não sei. Hoje eu toco numa banda de rock and roll chamada Velho Romeu. Velho Romeu. Velho Romeu. Primeiro eu vou contar a história da banda. A banda? A banda é o seguinte, a filha do Pingo, do tio Pingo, meu tio, irmão do meu pai, é casada com o Gerê, que é a hectaresta, que o Gerê também sempre participou, que eu gravo coisas de rock já há muito tempo. Na época do tio eu gravei um CD com uma banda chamada Clave de Dó, que a banda era só eu. Eu lembro. É, Clave de Dó. Gravei lá no estúdio do Lê, do Tcheguri, o Lê é o outro também que me aguenta faz tempo já, que é outro grande irmão meu. Querido pra caramba. É, gravei lá e o Gerê, que é o marido da minha prima, já participava comigo e tal. Eles tiveram um filho chamado Otávio, que cresceu, o Otávio hoje está com 22, acho né, Otávio, 22, 23, não sei quantos anos tem. E ele, o Otávio, toca bateria desde os dois anos de idade, sem exagero, desde os dois anos de idade ele toca bateria. Sim. E sempre via eu tocando e gostava do jeito que eu tocava e tal, mas sempre foi pro lado do rock, porque eu sempre fui pro lado do rock lá, as pessoas não sabem, mas o Tcheguri é uma banda muito roqueira, né? Todo mundo lá é meio roqueiro. E tu começou tocando em cima com bandas de rock. Exatamente, eu comecei tocando em banda de rock. Claro. Tá. E aí, o Gerê e o Otávio, o Otávio quando tinha 17 anos, ele viu uma foto do velho Romeu. O velho Romeu é meu avô, pai do meu pai. Sim. Que eu não conheci, porque o meu pai tinha 10, 11 anos quando meu avô morreu. Faleceu. Faleceu, faleceu com 30 e poucos anos, da canha, tanto bebê. Ai, velho. Ai, arara. Enfim, viu uma foto dele lá da década de 40, 50, sentado assim na frente de um banco assim com um banjo, que ele tocava, ele era músico de zona, tocava na zona. Sim. Lá em São Francisco de Paula. Eu tenho esse banjo até hoje, por sinal. E ele fez uma música pra aquela foto. O Otávio, quando tinha 15 anos, eu acho. E aí ele, o Gerê também tocava guitarra e tal, e aí ele, e o Otávio já nessa época já tocava bateria, já tocava baixo, já tocava guitarra, meio que toca tudo também. Meio ETzinho, assim, igual os que a gente citou agora. Montaram uma banda pra tocar as músicas que o Otávio começou a compor e tocar outros rockers, enfim. Isso há 5 anos atrás. Esse era uma banda faz 5 anos. Eu tava tocando ainda e tal. Montaram, botaram o nome da banda de Velho Romeu, que é o nome da primeira música que ele fez pra foto do Velho Romeu. Montaram a banda e tal. E aí veio a pandemia, e aí o baterista era um... Porque o Gerê é professor de história na rede também. O Otávio agora é professor de música também. E o baterista era um professor colega do Gerê, professor de filosofia. E aí, na pandemia, eles estavam tocando alguns shows, alguns bares e tal. E veio a pandemia, porou tudo e o baterista resolveu que não queria mais e tal. E eles me chamaram. Como eu já tinha parado de tocar e tal, eu sempre quis tocar rock. E aí me chamaram. E aí eu agora faço parte da banda. Eu disse pra eles assim, foi bom vocês terem me chamado, porque o mais próximo que existe do Velho Romeu sou eu, que sou neto dele, né? Sim. Né? Vocês são... O Otávio até é bisneto. O Gerê é um Jaguar. Não tem nada a ver com a história. Tá admitido. É, até. Qualquer coisa, mas... Enfim. E aí... Eu pude, com essa banda, com a banda inteira, vou fazer um merchandising aqui agora. Por favor, procure nas redes sociais, Banda Velho Romeu. A gente já tem trabalhos próprios lá. A gente tem essa filosofia de que as pessoas têm que querer o que a gente toca e não tocar o que elas querem. Claro que a gente toca muito cover ainda, né? Mas enfim, porque a gente tem pouco repertório. Mas já temos um repertório autoral bem bacana, modéstia à parte. Porque o Otávio é um baita compositor, faz grandes músicas também. Eu já tive a oportunidade agora de colocar músicas minhas no repertório da banda, o próprio Gerê. E por que que essa veio é rock and roll? Por quê? Aí vem o velho Chico. Sabe qual era a banda que o pai gostava? Pink Floyd. Barbaridade! O pai adorava Pink Floyd. O pai gostava muito de rock. O pai gostava muito de tudo. Sim. Isso explica um pouco da genialidade dele. Ele ouvia de tudo. O Albino era fã de um acordeonista americano. Ele tocava jazz. O Oscar... Tu já viu o Oscar cantando sertanejos antigos e boleros e... Boleros. Boleros, já. Já viram cantando boleros? Uma coisa mais linda do mundo. E cada vez que, tipo assim, se reúne, ele toca num tom diferente. Exato, exato. É louco, talvez. Então, os birins tinham essa coisa de trazer coisas de fora pra incorporar a música dele. Mesma coisa que o Timber e Validade, nós trazíamos coisas de fora. Então, essa veia rock vem do pai. Vem do meu pai. Meu pai gostava de rock. Curtia. Ele não era o favorito dele. Mas aí, ele influenciou meus irmãos, que gostavam muito. E uma vez, o pai ouviu um... Tava vendo um show do Dire Straits, lá na... Que é uma banda inglesa também. Lá em... Ah, 85, 86, eu acho que foi. E aí, nós vendo... Ele vendo aquele show na televisão. Eu nem tocava ainda. Ele gostou muito de uma música instrumental que tinha. E aí, o meu irmão comprou o disco do Dire Straits pra dar pro meu pai. Sim. Que tinha aquela música. Aliás, ele comprou vários discos do Dire Straits pra achar a tal da música. Achamos a música. E... Deu pro pai. E aí, o pai ouvia aquilo. E eu comecei a ouvir aquilo. A ouvir aqueles discos. Porque o meu irmão tinha dado pra ele. Porque ele gostava de rock e roll e tal. Então, a minha veia de rock vem por causa do velho Chico. Aí, eu curto rock and roll. Principalmente rock inglês. Porque o pai gostava muito. E o Pink Floyd era a banda favorita. Ele adorava Pink Floyd. Eu apresentei Pink Floyd pra ele. Até ele gostou. Começava a ouvir junto comigo e tal. A gente discutia sobre. Durante muitos anos. A gente falava. Bapai, olha isso aqui que legal. Olha essa banda aqui e tal. Não sei o que. A gente falava sobre o que que tava fazendo. O que que não tava. Que bacana é isso. Que legal. É isso que legal. Só no rock. As nossas discussões musicais eram baseadas em rock. Não. E o legal de tu trazer essa fonte. Que tu bebeu. Teu pai bebeu. Porque muita gurizada chegando hoje. Tá em cima dos mirins. É. Mas é bom saber o que que os mirins bebiam também. Fora da nossa música gaúcha. É. Não, o rock, a disco music também tem uma... Pra quem não sabe, a disco music tem uma... A disco music da década de 70, né? As bandas de funk americano. Tem uma contribuição muito grande pra música gaúcha através do Bonitinho. A gente falou do Bonitinho agora aqui. O Bonitinho começou a implementar bases de guitarras diferentes. Houve disco music da década de 70. Foi de lá que ele tirou. Aquela batida sambada, que eu também conto no livro da bateria, que eu vou falar daqui a pouco. Vem do funk americano. Então, esses caras lá, todo mundo acha, ah, esses caras são a raiz da música gaúcha. São. Mas de onde é que eles tiraram os próprios Bertus, que é uma história que eu conto no livro também. A música gaúcha foi construída de músicas que vêm de fora. Não existe nenhum ritmo gaúchesco. Nenhum. Nem o Bugio. O Bugio é do candome dos escravos do Uruguai. Uhum. Né? Então, os músicos de hoje têm que parar pra pensar que nada é da onde dizem que é. Que é, né? Existe tudo, uma história gigantesca por trás. Se tu for cavocado, onde é que vem isso, onde é que vem aquilo, onde é que vem aquilo, a gente vai parar na África. Sempre. Qualquer elemento, né? Tudo vem da África. A gente vai parar na África. Em qualquer instância, política, economia, sociedade, música, arte, tudo vem da África. Mas esse ponto que tu tá colocando, que a nossa música não é... A gente diz que é nossa, nossa, mas, tipo, teve as imigrações, os imigrantes que trouxeram seus ritmos de fora. Exatamente. Teve as... O próprio Beto Caetano falou, quando morava em Unistalda, escutava alguma coisa de sertanejo raiz durante o dia. Exatamente. E à noite tomava conta, e eu já fiquei sabendo que vinha até pra cá, as rádios argentinas. Tomavam conta do nosso território. Sim, vou falar isso depois, na história do... No livro eu conto isso. Pode, fica à vontade. No livro eu conto isso. Vou falar um pouco do livro agora que eu escrevi, sobre a bateria gauchesca, né? Uhum. E tem uma história muito interessante. Porque qual era o meu objetivo? Quando eu me formei na faculdade, a minha tese de trabalho de conclusão foi como se aprende a tocar a bateria na música gauchesca. Uhum. Qual é o material que a gente tem? Material didático que a gente tem pra aprender a tocar a bateria na música gauchesca. Nenhum. Não existe material didático pra bateria gauchesca. Não existe. Nada escrito pra música gauchesca. Para a bateria. Tem pouquíssima coisa de violão. Alguma coisa de gaita. Concordo. E deu. Uhum. Pra bateria não tem nada. Então a minha pesquisa foi em cima disso. Fiz, estou num trabalho de pesquisa lá. Falei sobre educação, como é que se aprende música, aquela coisa toda. Fiz o trabalho de conclusão. Desse trabalho eu decidi, cara, eu preciso fazer um livro pra registrar os ritmos gauchesca pra bateria porque não existe e alguém precisa começar. Pra que alguém tenha algum tipo de fonte pra tocar a música gauchesca. Porque não existe. Não que o meu livro vai ser definitivo. Não, mas que seja o gatilho pra que outros façam. E aí eu comecei a pesquisar. O livro trata o seguinte. O livro é dividido em duas partes. O nome do livro é Bateria Gauchesca. Esqueci o nome do livro agora. Aliás, eu fiz uma borrada gigantesca, né? Separei o livro, cara, porque eu moro em Nova Petrópolis e trabalho em Caxias. Separei o livro e deixei em cima da mesa pra trazer. E tá lá em cima da mesa até agora. Esqueci de pegar o livro. Obrigado. É, né? Vou ter que te mandar depois. É uma história pra ler e tocar, o nome do livro. Bateria Gauchesca. Bateria Gauchesca, uma história para ler e tocar. Por quê? Eu dividi o livro em duas partes. A primeira parte conta, tenta contar como que a bateria entrou dentro do processo da música gauchesca. Como que a bateria foi inserida nos bytes. E a segunda parte é um dicionário rítmico, onde eu tenho ali os ritmos escritos de várias formas. Várias formas. Dividi a bateria em três vozes, a marcação que é o pedal, a clave que é a caixa e a condução que é o chipô. E aí ele tem certos nuances de acentuações de cada um que muda um pouco a característica da vaneira sambada, por exemplo. Sim. De cada das vaneiras, eu classifiquei em cinco. De cada cinco tem 120, em média, formas diferentes de tocar cada um deles. Só da vaneira. E tem a milonga, tem a chamameia e tal. Também deixei, deixo bem claro no livro que não é uma história dos ritmos. Como eu te falei, se a gente começar a pesquisar a história dos ritmos, a gente vai parar na África. Não tem como pesquisar a história de ritmo. Falo ali alguma coisa. Ah, a milonga é um ritmo que é originário do tango argentino. A chamarra é da colonização portuguesa. O chamamê também vem da Argentina. A vaneira, que todo mundo chama de vaneira, é um ritmo cubano que era uma dança que foi pra Europa, que voltou e já não era mais a mesma dança, que foi de novo, que não voltou, veio pro Brasil. Já era completamente diferente. E aí juntaram o choro com o samba e virou a vaneira. De vaneira só tem o nome, né? Não tem nada a ver com a vaneira cubana, né? O Alejandro Brits, ele cruzou por aqui e falou que se tu começar a ir atrás, correr atrás e ir desossando, desossando, tu vai chegar onde, vai chegar lá em dois macacos na África, batendo duas pedras e nascer um ritmo. É isso, é isso. Aquela clave, todo mundo fala que isso aqui é música gaúcha, né? Rapaz, essa clave aqui tem um ritmo da Rússia, se tu quer pensar. Tudo que é lugar, Japão, tudo que é lugar tem, é a mesma coisa. Se a gente ir mais além, as tribos de índios, os seus rituais estão aqui, né? Exato, exatamente. Então, para de dizer que é tudo originário daqui que não é. A gente incorporou, é claro. Claro, claro. A vaneira é um ritmo gauchesco, é, porque incorporou junto com as danças, lá com o trabalho do Paixão Corte, do Barbosa Lessa, que fizeram um trabalho lindo, pegaram as danças folclóricas, que não surgiram aqui, mas foram adaptadas e caracterizam hoje a nossa cultura. Claro, isso é certo, mas não é daqui, não surgiu aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, né? Até me esqueci onde é que eu tava. Enfim, aí eu dividi em duas partes. Aí, na primeira parte, eu tento contar uma história de como que a bateria foi inserida na música gauchesca. Então, aí eu dividi a música gauchesca em três partes. Primeiro, eu não chamei de música gaúcha. Se eu for falar na bateria da música gaúcha, eu tenho que falar do Charles Maus, que era o baterista dos Dinheiros do Havaí. Tenho que falar do Alexandre Fonseca, que foi baterista do... Que hoje toca com o Pepeu Gomes, mas foi baterista do Cheiro de Vida. Tenho que falar desses caras. Tudo é música gaúcha, feito aqui é música gaúcha. Então, eu chamei de música gauchesca. E aí, já começam as divisões. Na década de 70, veio o boom dos festivais. Então, dentro da música de baile ali, já começou a surgir o que a gente chama de música nativista. Que é diferente da música de baile. É, bem diferente. Dentro desse leque da música nativista, começou a surgir ali a música campeira. Que é o que hoje é o... O Rogério, como é que é? César Oliveira. César Oliveira, Rogério Melo. Que surgiu, esse povo aí surgiu tudo lá do Zé Cláudio Machado na década de 80. Isso. Aquele coisa mais camperão, assim, que veio dos festivais. Então, essa música campeira de hoje, na década de 80, ela era pouco divulgada. Existe mais a de baile e a de festival. Depois que veio a campeira. Então, são três ramos diferentes. A música de baile, a música de festival, que tem um toque mais urbano, né? Que é a nativista, que tem um lance urbano também, os festivais. Tinha saxofone, tinha harmonias calcadas em jazz, aquela coisa toda. E a música campeira, que fala do campo mesmo. Aquela coisa bem... Raiz. Bem raiz. Tem vários nomes, grandes nomes hoje, né? Dessa raiz da música gauchesca. Muito bom, eu adoro, gosto muito, tá? Mas eu foquei na música de baile, que era a minha... Onde eu trabalhei, né? Música de baile, música gauchesca. Então, eu chamei essa música de música gauchesca. Tinha nativista, campeira e gauchesca. A gauchesca é de baile. Classifiquei assim. Se eu tô certo ou não, eu não sei. Mas classifiquei dessa forma. Então, se tu for procurar no livro lá, o ritmo tal que usar em festival, tu não vai achar. Vai procurar os ritmos tocados em baile. Pra quem toca baile gauchesco. Baile de bandinha também não tem. Baile gauchesco, aquilo ali. Os ritmos que eu abordei. Vaneira, milonga, chamamê, bugio, rancheiro e shot. Tem verdade. É. Aí eu falei um pouquinho da origem de cada um. Shot que veio do Nordeste. Todo mundo que acha que o shot é do Nordeste. Mas não é. O shot, ele é da Escócia. Um ritmo da Escócia que foi pra Alemanha, foi transformar numa dança. E lá na Alemanha eles chamavam de Scottish. 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 O Scottish shot virou shot. Exatamente. O nome shot vem do Scottish, que os alemãos chamavam que era da Escócia. Olha o caminho que fez o tal do shot, né? A trajetória toda. É. E todo mundo acha que é daqui. Enfim. E como que o baile... E lá na década de 40, lá em 1940, lá pra aquele lado, surgiu um cara chamado Pedro Raimundo, que foi o primeiro a tocar músicas gaúchas, músicas trajado, com bombacha, bota e tal. Por causa dos trabalhos lá do Paixão Coates e tal, daquela coisa do folclore, né? Que até então eram só danças típicas, né? Isso aí. Então ele começou a tocar músicas trajado. E o que que ele tocava? O que ele ouvia no rádio. O que que ele ouvia no rádio. E aí isso também... Vou pular aqui deles pros Bertuzzi. Eu tinha... Eu perdi, cara. Eu tinha guardado num HD externo, que um dia eu deixei cair e perdi tudo o meu arquivo. Um depoimento que tá no livro, ainda bem que eu consegui copiar antes, do Adelar Bertuzzi. Liguei pro Paulo, que era baterista dos Bertuzzi na época. Paulo que também virou professor agora, professor de geografia. É. Todo mundo... Tá virando professor. Todo mundo largando, não vai. Tá virando professor. Ou é professor ou é Uber. Paulo, consegue aí um depoimento do Adelar? Do Adelar, é? De como que a bateria entrou. Porque eu sei que foi com eles. Que os primeiros discos dos Bertuzzi, que são os primeiros discos da música gauchesca de baile, não tinha bateria. Tinha só percussão. Mas em algum momento a bateria entrou. E eu pergunto pra ele como é que foi esse processo da bateria. Ele me contou uma história maravilhosa. Vou contar agora a história. Mas quem quiser saber com detalhes, procura no livro lá. Depois eu vou dizer onde é que acha o livro. É uma mosquinha aqui. Esse depoimento que tu diz era áudio e vídeo? Em áudio. Não, eu mandei uma mensagem pra ele no celular e ele me mandou um áudio... Um áudio? Do Adelar me falando. O Adelar me contou todo isso. Um áudio de uns 15 minutos. O Adelar falando. O Adelar era uma figura. Você chegou a conhecer o Adelar? Não. Ao vivo não. O Adelar era uma figurada. Vou abrir um parênteses aqui. Uma vez o Adelar foi lá em casa. Vista o papai e o Adelar eram muito amigos. Foi lá em casa almoçar. Almoçar não sei o que. Ele é muito parceiro e tal. Isso eu tinha... Eu já tocava na época. Mas foi ali no início dos anos 90, por ali. Foi lá e a minha mãe fez uma travessa de arroz doce. Travessa grande. Bacia assim de arroz doce. E aí ela perguntou. Seu Adelar, eu quero comer um pouquinho de arroz doce. Bah, eu quero. Foi pegar um pratinho e disse. Não, não. Me dá a travessa. A cambuca. Comeu tudo. Tudo. Se atracou na mão. Tudo, tudo. E o pior, cara. Faz o que que ele faleceu? Quatro, cinco anos. Eu acho que ele faleceu. Um pouco antes dele falecer. Eu encontrei ele lá em Caxias, nos pavilhões da Festa da Uva. Falei, ô Adelar, tudo bem? Eu sou filho de um... Fazia anos que eu não via ele. Eu não ia lembrar de mim. Sou filho de um grande amigo teu, do Chico Castilho. Ah, o Chico, que saudade que eu tenho do teu pai. Não sei o que. Eu falei, Adelar, tu lembra que uma vez, há muitos anos atrás, tu foi lá em casa e tu comeu uma travessa de arroz doce. Cara, eu só falei isso e ele começou a me contar a história inteira. Eu lembro que eu fui lá e tinha a tia Chica. Porque a tia Chica... Eu falei, mas quem é a tia Chica? Era uma moça que trabalhava com a minha mãe lá, a Arminda, que me criou até, me ajudou, que era meio que nossa empregada, mas morava junto assim. Ele lembrou até dela, cara. Ela trouxe a travessa e eu comi toda aquela... Que arroz doce maravilhoso. Ele estava com 80 e vários já e lembrava da história. Então, ele era muito lúcido. Sim. Depois desse encontro que eu tive com ele, eu... Paulo, tu consegue um depoimento dele e tal? E ele me contou essa história. Os Bertuzzi, como que eles tocavam... Como que eles selecionavam o repertório? Eles tinham um rádio lá na mulada, na casa deles, onde eles... O rádio estava aqui. Se eles botassem o rádio aqui, eles pegavam as rádios do Rio de Janeiro, que tocava choro. Chorinho, samba e tal. Então, eles tiravam aquelas músicas ali para tocar nos bailes da região. Tocavam os choros. Se eles botassem o rádio aqui, eles pegavam a rádio da Argentina, que tocava milongas de chamamês. E eles tiravam aquelas milongas de chamamês. Se eles botassem o rádio aqui, pegavam a rádio de Porto Alegre ou do Uruguai, que tocava algo meio argentino, meio candômetro, que é de onde veio o lance do bugio ali do negócio. Então, dependendo da posição do rádio, era o repertório que eles montavam. Então, eles montavam o repertório dos bailes deles assim. E é dos bailes deles que foram surgindo outros grupos, porque eles ficaram muito famosos. E aí, os outros grupos começaram a tocar aquilo que eles tocavam. Pode ver que a música de baile que a gente toca não é o que o Pachão Cortes e o Barbosa Lessa pesquisaram lá no início. Aquilo lá é outra coisa. É pezinho, maçanico, outra coisa. É o que está dentro das invernadas. Exatamente. A música de baile é outra. De onde é que veio essa música de baile? Veio do rádio dos Bertuzzi ali. Da onde eles colocavam. Conforme a posição do rádio, era o repertório que você não olha. Exatamente. E eles montavam o repertório de bilongas, de chamamês, de sambas, que eles começaram a chamar de samba campeiro, que depois virou vaneira. Não sei por que mudaram o nome para vaneira. E ali se montou o repertório do baile gauchesco. Ali. Que é o mesmo repertório que a gente toca hoje. Sim. E eles começaram a tocar isso. E aí o Adelaide contando, não, porque aí a gente tocava assim e tal. E aí uma vez, o Oneide, ele falando daquele jeito. O Oneide. O Oneide, ele estudava com um professor chamado De Láser, que era um maestro que tinha em Caxias do Sul. E existia a orquestra De Láser. Uhum. Beleza. E aí o Oneide, de vez em quando, ele viajava com a orquestra. E a orquestra tinha lá os snipes de sopro, não sei o que. E o maestro tinha o baterista que botava na orquestra. Nos intervalos da orquestra, o maestro botava o Oneide a tocar gaita. Bah! Tocava no intervalo da orquestra. Uma vez passava, e o Oneide tocava gaita. Isso lá em 1900 e Guaraná de Rolha, né? 40, por ali. E aí um dia, o maestro De Láser falou, Neide, tu quer tocar junto com o meu baterista? Pra ele te acompanhar, ele te dar uma... Aí o Oneide fez que o baterista, até hoje a gente se rala. Desde aquela época, né? Que a orquestra parava pra fazer a folga e o baterista ia tocar junto com quem ia fazer o intervalo da orquestra. Não descansava. Ou seja, o baterista não podia descansar. Enfim. Toma que te mandou. É. Então a escravidão é antiga, né? É. Aí o... Aí o Adelar contou... Por isso que eu queria o áudio, cara. O Adelar falou... Aí o Oneide começou a tocar com o baterista e ele se sentiu amparado. Ele usou esse termo assim, amparado, né? Que tinha alguém que tava segurando ali pra ele poder tocar, o baterista segurava o ritmo. E ele adorou tocar com o baterista. Beleza. Só que até então ele não tinha dupla ainda. Sim. O Adelar era muito novo, porque o Adelar é bem mais novo que o Oneide, né? Sim, sim, sim. Tem uma boa diferença. Aí é. Depois de alguns anos, eles montaram a dupla e eles tocavam só os dois de gaita. E um dia o Oneide falou pra Adelar, Adelar, quem sabe a gente coloca um baterista. Há um tempo atrás eu toquei com um baterista lá na orquestra e foi muito bom. Quem sabe a gente bota um baterista. Aí o Adelar, tá, mas onde a gente vai arrumar? Não, se a gente chegar na cidade, a gente vê se tem um baterista lá e ele toca com o nosso. E assim eles começaram a usar bateria nos bairros que eles faziam. E eles chegavam na cidade, geralmente na zona tinha um baterista que tocava na zona. É, era isso mesmo. E aí o cara tocava com eles. E como é que o cara definiu os ritmos e tal? De acordo com o que eles tocavam na gaita. Claro. E o que eles tocavam? Eles tocavam o Choro, tocavam o Milonga, aí o cara ouvia o que eles tocavam e ali. E aí quando eles foram gravar no Rio de Janeiro a primeira coisa, as primeiras percussões foram feitas por percussionistas do Rio de Janeiro. Que não sabiam o que eles estavam tocando. e aí viram eles tocando e aí o cara pegava uma G e ficava e essa combinação de ouvido que esses caras tocaram foi montando os ritmos que a gente conhece hoje. Olha só que coisa louca, né? Mas o amparado, achei muito bom. E aí, cara, o baterista ele era meio que não era peça obrigatória, tanto que os bateristas demoraram muito para aparecer nas capas dos discos, né? demoraram bastante. Aí eu entrevistei várias pessoas, inclusive o Tio Albino. O Tio Albino me disse, não, a gente tinha, quando a gente começou a tocar a dupla, a gente tinha dois tipos de contratos. Um era com o baterista que a gente levava, o baterista, e o outro era sem o baterista que a gente pegava na cidade. Sim. Às vezes pegava o baterista da cidade e tocava uma música e dizia para o baterista, muito obrigado, pode ir embora, porque era muito ruim e melhor tocar assim. Melhor sozinho. Sério que falou isso mesmo? E aí isso tudo eu coloquei lá no livro, então tem essas histórias e está tudo escrito lá. Tá, agora tu comentou do livro e quem quiser adquirir o livro, como é que é? Então, esse livro eu lancei ele bem no meio da pandemia ali, eu não tenho ele impresso, na verdade, eu tenho só um volume, que era o que eu ia te trazer. Obrigado. Vou te mandar. Prometo que vou mandar. Tu consegue num site chamado Clube de Autores. clubedeautores.com.br vai lá, põe lá, bateria gauchesca, vai aparecer a capa do bonito lá. Tu consegue comprar ele impresso, ele te manda pelo correio ou em e-book. E-book, exatamente. Ah. Tanto faz. Clube de Autores, procura lá. Anota aí, gurizada, pincha-lhe fogo. Quem quer conhecer. clubedeautores.com.br E muitas vezes eu digo, não adianta só saber tocar bem o teu instrumento, é bom tu saber a história, porque daqui a pouco alguém vai te perguntar um mais novo, ah, mas por que você toca assim? É, Exatamente. Pra fazer o simples, tu tem que saber o difícil. O difícil muitas vezes é saber a história do que que tu tá tocando. É, e aí além de eu contar essa história de como que a bateria começou, aí eu começo a contar dos bateristas, né, do que começou a tocar com eles lá, com o Edgar, que o Edgar Barcelos lá de Caxias, que tocou com os meninos durante muitos anos. Aí depois eu falo do Galo Véi, que tocou com os meninos durante muitos anos. Ah, tem as histórias dos bateras. Dos bateras, exatamente. Eu entrevistei vários, entrevistei familiares, de muitos que não estão mais. Falei dos ritmos que a gente toca hoje, que são culpa, principalmente, do jeito que a gente toca hoje, né, um dos ritmos. Culpa do It, do Carlos Adenir, e do Paulista, e do Ivonir Machado. Sim. Que ninguém, muita gente não sabe, mas o Ivonir Machado era baterista do Coro de Ouro, né? Era baterista, até antes do tudo. E aquela velha batida da Vaneira Sambada, né, tá, 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 primeiro a gravar foi o Ivonir Machado, que não foi ele que criou, foi o Bonitinho, que pediu pra ele fazer um contra da guitarra que ele fazia, que era lá do funk americano da Norte Setembro. Começou a casar as coisas, né? Hein? Ô, isso aí é um... Exatamente. A gente fica a noite toda falando de Vaneira, explicou isso pra fazer isso? É, então essa parte histórica do livro, eu falo dos caras, dos bateras. Sim. Tá, né, depois vem a minha geração, eu, o Saguí, mais uma galera ali, aí vem a geração atual, da minha geração tem o Flávio Teixeira, depois vem o Cândido, vem o Rude, vem toda essa gurizada aí, desculpa, gurizada, se eu não falei o nome de alguém que é um calhamaço de batera. Não, tem muita gente boa aí. É, então eu vou falando a história um pouco de cada um e linkando os desenvolvimentos da bateria junto com a história dos caras, é mais ou menos assim a história, a primeira parte do livro. Depois, pra quem quiser dar uma lida ali e descobrir como é que toca, vai lá. Como é que é o nome do site? clubedeautores.com.br Nome do livro? Bateria Gauchesco, uma história para ler e tocar. Atenção, gurizada, volta aí depois uns segundos e anota de novo se não anotou de primeira. Vamos fazer um registro de umas turmas que estão por aqui, jogo rápido, fica à vontade, Marlon, tá em casa. A entrevista do Marlon é sem demérito pra ninguém, a entrevista mais musical que eu já vi no podcast. Parabéns. Rodrigo Pires. O Rodrigo é meu amigo, não vale é, Rodrigo, ele tá puxando o saco. Ô, Rodrigo, não conta, retira o que eu disse. Conta sim, conta sim, dê ouvidos ao que o Rodrigo falou. Valeu, Rodrigo, um abraço. Valeu, Rodrigo, abraço, beijo no coração. Tem uma história aqui que nós vamos ter que, deixa eu ver, desossar essa história aqui. Manda. Enquanto eu como mais um pãozinho, tá bom, tá gelado já, mas até gelado é bom esse negócio aqui. Aqui, ó, fala a história do baixo que o pai, que o pai dele me deu. Glauber Duarte. Diz que o Chico Castilhos deu um contrabaixo pra ele. Pera um pouquinho. Globinho, eu não lembro bem da história. Ele que disse aqui. Pera aí, não, pera aí, só um pouquinho. Vai dar peleia! Vai, vai dar. Vou fazer uma pergunta, Glauber. Eu acho que não é esse. Eu tinha, o pai tinha um Giannini, que era um modelo de baixo Giannini que parece uma uma guitarra Les Paul com uma madeira avermelhada, assim, com a mais linda. Ah. E eu adorava aquele baixo, foi onde eu comecei e aprendi a tocar baixo. Tá, mas o Glauber... E aquele baixo sumiu. O Glauber escreveu aqui que é mentira. O quê? Não é? É mentira, o Chico deu. É esse Giannini que tu tá falando, Glauber? Não sei, vamos ver. Ô, Glauber, vem aqui! Olha ali, vagabundo, tá aí. Eu vi aqui, os homens pegam o braço. Não, ô, tomaram conta aqui, Tomaram conta. Tomaram conta. Aqui, rapaz, aqui tudo acontece, gurizada. Não, capaz, eu vim te ver, o Eduardo. Tá, e aí esqueceram o podcast. E aí, não, ô, Glauber, vem cá, vem cá, chega aqui, fecha a porta. Fecha a porta, chega ali, rapaz, olha aqui na câmera. Me diz uma coisa, é aquele Giannini vermelho? Ah, eu contei aqui. Ah, é aí que tá... Aquele baixo sumiu, cara, eu não sabia onde que tava. Ele deu pra ti, mas eu devolvi pra ele. Quando? Ah, não sei onde foi parar aqui embaixo. Nós estamos de cabeça brega, vamos lembrar as dicas. Gurizada com vocês, Glauber Duarte, nos fazendo uma visita. Chico Cacira, a dupla Mirim tá aqui. A dupla Mirim tá aqui, ó. Verdade. Verdade. Só falta chamar a Lu, a Tina ou a Carla, que é o filho do Albino. O Albino só teve mulher, três filhos. É? E nenhuma toca cá. Obrigado, Daniel, obrigado. Eu vim, eu falei pro Daniel, cara, eu tava perto, vim de Santa Catarina, eu era obrigado a te dar um abraço. Mas, tu viu que eu falei ali, que faz horas que a gente se promete pra tocar juntos, só tocamos uma vez. E eu vim aqui, eu falei pro Daniel, eu vim aqui pra nós marcar a data, que Deus me lembre. Viu? Quando é que foi aquela vez que a gente tocou que teu pai lá entra manda aí? Tu lembra aquele show que a gente fez lá? 86. Ah, sei lá. Não, foi mais, foi mais. 86 eu não tocava ainda. Eu acho que foi... Eu tava começando. É? Eu também. Eu acho que eu não tocava em banda nenhuma, eu só gravava, né, na época. Eu era a porteira. É, Nossa senhora. E foi legal, aquele show melhor até hoje, aquele show que foi mesmo, nós três só. Só o Globo de batom, não toca nada de contrabaixo, né? Vocês nem sabem o que que tá passando na minha cabeça aqui. O Antoninho, que não tocava nada também. E eu. Vocês têm noção do que o pai de vocês é pra música gaúcha? Eu tenho. Eu também tenho. Toda. Por isso que tem o Chico Cuxis que eu vou falar depois, exatamente. Por isso que eu vim aqui. Os dois, cara, você... É mesmo, né, cara? Nós dois somos, é... resultado, assim, herdeiros, né, vamos dizer assim, de uma história dentro da música gaúchesca sem igual, cara. O Chico Caxias e o Antônio Duarte. É justamente o que passou na cabeça. É justamente o que passou na cabeça. O Antônio Duarte, não só pela dupla Meirinha, mas por toda a carreira solo que ele tem. O... O Caminha não fez um trabalho agora em cima das músicas do Antônio Duarte. Pô, é... É muita coisa. É muita coisa. Essa gurizada de hoje precisa conhecer esse povo. Claro que precisa. Precisa conhecer esses homens. Claro que precisa. Nós vamos tocar juntos, vamos reviver essas coisas. É, vamos fazer um projeto. Imagina. Eu te falei. Revivendo a dupla Meirinha. O Chico Cuxis, o... Um abraço. O Globerto. Obrigado em te ver. Bem-vindo sempre. Nós falamos. O Globerto não pôde vir no Chico X. Tu tava envolvido no projeto lá, sei lá onde, né? Não pôde vir, mas eu convidei ele, né? Eu sei. Eu sei. Vai tá na segunda temporada. Beijo, te amo. Beito, abraço. Tamo junto. Cuida. Não vai te matar aí nessa aí. É, cuida o cabo aí. Você não derruba tudo o teu cabo com o podcast. Tem um filme embaixo, não te esquece. Ó, ia esquecer do filme. Eu falei, ó, cuida. Tu tava esquecendo do filme, né? Feito. Feito, Globinho. Obrigado pela visita. Faça mais surpresas assim. Agora eu vou descansar. Vai lá. Eu vou seguir ouvindo vocês aqui. Vai lá. Vai com Deus, meu irmão. Obrigado pela visita. Valeu, Globinho. Olha aí que legal. Eu aqui grudado falando. Tô indo, tô chegando. Tá vendo uma vez, cara. Que legal, cara. Que legal. É, o que eu digo. Não imaginava. O Globinho mora em Santa Catarina hoje, né? É, Santa Catarina. O que ele tá fazendo aí? Não, ele tem uns negócios aqui em Porto Alegre. Aí ele veio organizar algumas coisas aqui. Beleza. Aí eu disse, ô, meu, tô aqui em Alvoradas. Tem uns familiares ali. Pode dar um pulo aí e tal. Cara, vem. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Isso que é o bom, cara. Verdadeiras amizades. É, é. A dita da distância. Eles permanecem. Desde que você nasceu, a gente se conhece. Olhando vocês aqui, me veio os dois na cabeça. É, é. É muito legal, né? É muito legal. O Chico. É muito legal. Cara, eu me sinto um grande, muito privilegiado de ter crescido sobre a batuta do Chico Castilho, cara. Porque ele era um gênio. Um gênio. Assim como o Glauber, assim como o Albino, assim como o Oscar. Eu vivi no universo deles, né? Eu tava ali. Eu cresci. A minha formação musical vem deles. E aí tu calcula, né? E eu vou dizer palavras do pessoal que já cruzou por aqui. O teu pai sempre à frente do tempo. Sim, muito. Porque quando foi a questão de chegar a gurizada mais nova, tocando a savaneira mais à frente, coisarada, o Lê falou que quem defendeu a turma foi o Chico. Sim, sim. Por que que os guris não podem tocar? Lá no Acorde. Tem espaço pra todo mundo. No Acorde, que era um encontro que eles faziam. Por final, um grande nome, né? Um encontro de música. Acorde. Sim. E que eles faziam em Bom Jesus. Começaram a criticar a música dos Ches, porque eles mudaram a caixa da bateria. Porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo, tá, tá, tá. Mas era não sei o que. Aí o pai levantou a mão assim. Gurizada. A gente fez a mesma coisa 10 anos atrás. A gente fez igual. A gente pegou, botou bateria, botamos bateria eletrônica, mudamos arranjos, trouxemos influências de fora. A gente fez exatamente a mesma coisa. E ouviram do cara que trouxe o curto abaixo pra música gabinete? Exato. Por que que a gente não pode... Por que que os guris não podem fazer igual agora? Por que que eles não podem inovar? Faz parte? Faz parte. A evolução faz parte. Claro. A evolução não é sinônimo de desprezo do que tá pra trás. É o contrário. É uma valorização do que tá pra trás, tô tentando melhorar aquilo sem esquecer o que tá pra trás. Isso é evolução. É. A definição da palavra evolução não é destruir o passado. É contribuir pra que ele continue evoluindo. Isso é evolução. Eles fizeram isso, os birins fizeram isso, os serranos fizeram isso. Depois nós fizemos isso. E agora outros estão fazendo isso. E assim por diante. É isso, né? Não, tá louco. Vou te contar. Olha a emoção. Você foi a tampinha. Dá bola, dá bola. Não precisa. Mandar registrar um parceiro que mandou um pix pra nós aqui, ó. Opa, pra mim não. Matheus Ferreira. Valeu, Matheus. Obrigado pelo pix. Tamo junto. Vou ver lá depois e já vai pra lista. Amanhã, gurizada, o sorteio às 20 horas em Pontinho. Nós vamos fincar no sorteio aqui com a participação de todos, tá bom? E o pessoal... Mais uma linguicinha. Aqui o pessoal falando aqui, ó. Bah, cara. Achei que era o pastor Duarte. Era o Glauber. Vocês são foda, né, gurizada? Bah, Deus o livro. Deus o livro, eu te contar. Tem... A gente já tá... Epa, peraí que mandaram o áudio agora. Ai, ai, ai. Ô, Rodrigo, dá pra botar no ar? Me avisa aí. Daí eu boto. Lá vem, né, cara? Sim, tu acha que o Rodrigo vai mandar um áudio que não dá pra botar no ar? Só que falta, né? Esses filhos do ar, velho. Não sei como é que ele tá aqui. Depende do grau, né, Rodrigo? Ah, isso é verdade. Depende do grau aqui. Isso é verdade. Sabe que o Rodrigo não bebia, né? Ele não bebia. Aí passou um tempo e começou a beber, tá? Aí eu falei, cara, porque começou a beber depois de velho. Você é pra recuperar o tempo perdido. É bem dele, velho. É, eu ainda não comecei a recuperar o tempo perdido. Bem dele. Manda um abraço à família Manfil, que nos acompanha lá de esteio. O Maurício, o Adai, o pessoal aqui, muito obrigado. Ah, e aqui brincou também, ó. E também já chegou o pastor, Cláudio Duarte. Parece um pastor. Não, tá a cara do pastor aquele lá, o Cláudio Duarte lá. Não, vou te contar. Aqui, ó. Ah, ele botou aqui, ó. Quando ele estava, bota. Vamos lá. Atenção, responsabilidade do Rodrigo. É. O Daniel, eu ia falar que o baixo foi aquele, o Bunda de Formiga, aquele. Sim. E aí o Chico tinha um desses aí. Que nem o Maurinho Lanfredi tinha lá nos literanos lá. É verdade. É verdade, é verdade. Bunda de Formiga? É, não, é boca de formiga. Boca? É. É um baixo avermelhado. Lindo, lindo, lindo. É genino. Braço inteiriço. Não tinha nem... É um baita... É um instrumento raríssimo, cara. E eu não sei onde é que foi parar aquele baixo. O Glauber acabou de dizer que o pai deu pra ele e ele devolveu pro pai. E eu lembro que eu treinava nele. Sim. Eu praticava nele. E eu não sei onde é que foi parar aquele baixo. O Leleco tem uns cinco cordas. Que ele chama de Chicão. O Leandro Ramos. Sim, sim, sim. Tem, não, mas ele chama de Chicão, mas ele é aquele. Ele... 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 Desculpa, ele comprou. Não sei. É, ele comprou o batizou de Chicão. Ele tava na época dos emibidos. O batizou de Chicão em homenagem ao pai, né? Isso, é. Tem um lá, mas ele não tem nada a ver. Ele falou isso no projeto lá. Eu tenho os cinco cordas que o pai usava, o Yamaha. Yamaha, cinco cordas que o pai usava. Eu tenho ele. Aquele que tá uma briga que cada um quer o baixo. Sim, é, é. O Leleco até... Eu só sei da briga. Eu acho que foi naquela vez que a gente comentou que a gente tocou junto lá no Sítio Novo. Aquela vez. Ah, que eu tava com o Sandrinho, tá? Isso. O Leleco chegou pra mim e falou, cara, me empresta o... Tu tem o Yamaha do seu pai? Tenho, cinco cordas. Tu me empresta ele pra eu usar só um fim de semana? E eu, claro que não. Por que não, cara? Por que não? Tu não vai tirar... Direto e reto, né? Claro. Pá, cara, só um fim de semana. Eu prometo que eu vou lá, busco, toco e levo de volta. Eu, não, cara, não vou te emprestar o baixo. Aí ele insistiu ainda. Ah, ficou... Ficou aquele dia inteiro me deixando o saco. Não, não vou te emprestar. Tu fez que nem fez com o Pacheco agora. Não, não vou tocar o baixo. Toca, faz a rocha, não. Não vou fazer a rocha. Meu Deus do céu, cara. Que churro. E aí, quando eu fiz... Agora eu vou falar do Chico com o X, né? Manda. Quando eu fiz o Chico com o X, eu levei o baixo lá. Sim, eu vi. Pra quem procura ainda na internet, tem o projeto Chico com o X. Tem até no meu canal lá também. Que a capa do projeto é o baixo do Pacheco. Isso aí. E eu falei pro Leleco, ó, Leleco, eu trouxe o baixo hoje pra tu poder tocar com ele. Tá? Só que não deu pra tocar, porque o baixo faz muito tempo que não é usado. O pai já faleceu, já fazem... O ano que vem vai fazer 20 anos que ele faleceu. Nossa, tanto tempo. Então, desde esse tempo, ele não é usado o baixo. Não é usado. Sim. Então, ele tá todo desregulado. O Leleco tentou afinar, ele não conseguiu. Sim. Tem que passar por um processo. Então, ele não conseguiu usar. Mas eu falei, ó, eu trouxe pra tu usar. Só hoje. Sim. E não pensa que tu vai levar de longe. Não vai. Agora que tu tocou no assunto. De onde é que brilhou a ideia do Chico com o X? Sim. O Chico com o X é o seguinte. Porque, primeiro, muitos me perguntam por que Chico com o X, né? Porque o pai assinava Chico Cachiles com o X, né? Então, aí eu usei a ideia do jeito que ele assinava Chico com o X. Ou seja, uma marca só dele, né? Exatamente. Ele passou a assinar, depois de um tempo, ele passou a assinar Chico com o X ali. Eu tinha já, desde que o pai faleceu, até um pouco antes até. Eu tinha a ideia de registrar a história deles, a história dos meninos. Que é outra coisa que não existe também, né? Registros biográficos de bandas do Rio Grande do Sul. Até porque a música, historicamente falando, a música de Chico é muito nova, né? Tem meio século, talvez. Pouco mais que isso. E naquela época não se fazia DVD, essas imagens, né? É, exato. Disco ao vivo. Quem é que gravava o Disco ao vivo na década de 80? E das bandas que eu achava ninguém, né? Ninguém gravava. O Disco ao vivo era um luxo. Foi nos 90 que chegou o Disco ao vivo. Na década de 80, alguns artistas brasileiros gravavam e do exterior, né? Do rocker e tal. Aí eu já tinha a ideia de fazer um registro deles. Eu queria escrever um livro. Um livro contando a história deles e tal. E o pai faleceu e tal. E ficava com a CDF, ficava com a CDF, ficava com a CDF. E aí eu comecei a notar, principalmente depois que eu saí do Tchê, depois que eu parei de tocar, enfim, que como eu saí do meio do gauchesco, eu parei de ouvir falar em mirins e serranos. Eu não ouvia o fatado deles. Quem começou a trabalhar com música gaúcha falava muito de Tchê Barbaridade, falava muito de Tchê Garoto, das bandas do João Luiz Correia, dos mais novos, né? Do próprio Tchaleira, tal, desses grupos assim. E os mirins e os... Basicamente os mirins e os serranos, né? Que os bertussis deram início ao processo. Estou insistindo em falar bertussis. Os bertussis... É que eram dois, né? Os bertussis deram início ao processo ali, depois veio ali os araganos, os três chirus, os mirins e tal. Mas os mirins e os serranos consolidaram a história. Sim. Muitos juntos, os chirus, os araganos, os tauras, os milongueiros. Depois veio os garotos de ouro. Todos esses, logicamente, contribuíram. Tem gente que bate na tecla, né? Mas quando a gente diz que consolidaram é que pegou os ritmos e firmou naquilo ali. Exato. Porque araganos era aberto, outros grupos eram mais abertos também. E os mirins e os serranos viraram referência pra todos. Pra todos. Sim. Todos, sem exceção, se inspiravam nos mirins e nos serranos. Porque eles eram muito diferentes, mas eles juntaram as coisas de uma forma, cada um dentro da sua característica. Mas aí as bandas da época ou tocavam igual aos mirins ou tocavam igual aos serranos. Salvo pouquíssimos, que nada é definitivo também, né? Sempre tem ali. Salvo pouquíssimas exceções, era isso. Então, a importância deles pra música gauchesca é, não vou dizer nem muita, é toda. Tudo. Tudo da música gauchesca de baile se deve aos mirins e os serranos. Logicamente, com a minha afinidade aos mirins, eu queria registrar essa história. Aí a minha primeira ideia era fazer um DVD dos mirins. Fazer um DVD dos mirins, que eles não têm DVD, né? Onde eu tocasse no lugar do pai. Tocaria eu, o Oscar, o Albino e o Carlos. Isso já, depois de que o Carlos não tava mais, o Oscar não tava mais. Já eram os mirins dessa geração de agora. E aí eu fui lá pro próprio tio-tio, a gente podia fazer um DVD, onde a gente tocasse junto, eu tocava no lugar do pai. A gente fazia duas partes, a banda hoje e a banda do auge dos mirins e tal. E aí eu faria as partes do pai ali e tal, seria bem bacana, seria bem legal. E o tio Albino com aquela disposição toda, eles falaram, ah, pois é, vamos fazer, uma boa ideia e tal, mas não sei se dá, não sei se não dá, tal. Aí a ideia foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu pensei assim, bah, eu acho que vou ter que eu mesmo dar um jeito de fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia de escrever um livro. Mas eu tava envolvido com o livro da bateria em si. E, bah, escrever não vai. E aí eu comecei a, o Lê, o Lê do Cheguri me mandou um arquivo com todos os discos dos mirins, assim, um arquivo MP3. E aí eu, bah, vou ouvir isso aqui de novo. Comecei a ouvir e aí eu comecei a perceber ali que tinham músicas, composições deles, principalmente do pai, porque o esquema dos mirins era assim, né? O pai compunha a letra e geralmente o Albino fazia a música. E aí, é a melodia. Mas na maioria delas, na verdade, a letra é a melodia do pai. E aí o Albino contribuía ali e tal, e eram os dois. E aí quando o Albino fazia música instrumental de gaita, ele botava o nome do pai junto. Então as músicas do pai ele botava o nome do Albino, o Albino botava a música do pai. Coisa meio Lennon-McCartney, assim. E aí eu comecei a perceber que tinha várias músicas que não eram músicas propriamente de baile, Vaneira, Tchamamei, Tchamamei até tem. Eram mais as canções que ele chamava. Lindas, lindas, lindas. Várias, várias que não eram propriamente de baile, músicas de baile. Não eram as vaneirinhas. Eram canções. Falei, cara, eu tenho que resgatar isso aqui, cara. Tenho que dar um jeito de resgatar isso aqui. Tenho que dar um jeito de resgatar isso aqui. Aí que entrou o Lê, do Tcheguri. De novo, a culpa do Chico X é do Lê, não é minha. Falei, Lê, tô com a ideia de fazer isso, a gente tem que dar um projeto e tal. Aí o Lê... Ah, cara, a gente tem que dar uma média de fazer isso. Tá, eu tenho um parceiro aqui que tem uma produtora e tal. Vamos tentar captar. E aí foi ali, mais ou menos na época da pandemia, que veio aquele... A lei... Aldir Blanc, né? Exatamente. E o cara conseguiu captar no nome dele, porque eu não podia, porque eu sou funcionário público. Isso. Não podia. O Lê também não podia, porque ele tinha outros projetos que ele já tinha captado. Precisamos de alguém. Aí o... O... Ah, me esqueci o nome dele agora. Fernando? Não, não é Fernando. Bah, o Cássio já me falou o nome desse. É, o menino que fez... Daqui a pouco eu lembro. Da Boa, produtora Boa. É, um gurisão? É. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Até agradeço muito ele aqui por isso. Desculpa lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro. E... Aí ele conseguiu. E aí o Lê... Não, vamos fazer aquilo no nosso espaço aqui, que a gente tem aqui do Tcheguri. Cara, o Lê eu devo muito a ele, cara. Devo muito ao Lê, ao Alex, ao Fábio, por tudo. Muitas coisas na minha vida inteira. A gente é muito amigo. Agradeço muito a amizade deles. E aí o que que eu fiz? Cara, eu vou... Aí o idealizei o projeto. Eu vou convidar personagens que fizeram parte da história dos mirins e músicos que se inspiraram na história dos mirins pra tocar. E aí eu convidei o Toco e o Edson dos Serranos, que não puderam ir, porque era na época da pandemia. Eles estavam isolados e tal, mas aí foi o Fejó e o Willian, representando os serranos. O primeiro episódio foi com o Tcheguri. Fiz questão de fazer com o Tcheguri, porque por toda a força que eles me deram, e eles têm uma história muito forte com os mirins. Eles começaram por causa dos mirins. Eles foram nos bailes dos mirins e olharam se é isso que a gente quer fazer. E começaram, tanto que o nome da banda era Miringo Açul, né? Miringo Açul, isso aí. Miringo Açul, depois que eles trocaram pra Tcheguri. E até tem uma história que o Alex chega no bairro e perguntou pro pai se o contrabaixo se afinava. O Alex era o baixista. Aí o pai disse, é, se afina. É, velho. Dá pra afinar. Enfim. E aí, botei o Tcheguri primeiro, e eles cantaram a música chamada Mate de Esperança. Mate de Espera, não é Mate de Espera, mas Esperança é outra. Mate de Espera, que é uma composição de 79, se não me engano. Nossa. Uma música linda, 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 linda. Composição do pai e tal. E aí a ideia era eles tocarem duas canções e uma vaneirinha. Terminar com uma vaneirinha. Eles cantaram ali três... Cantaram o som campeiro, e depois uma vaneirinha que eu não ouviu como é. E aí eu convidei também o Edson Tô, que eu não puderam ir. Aí o William e o Feijó foram representando os serranos. O Feijó cantou uma música chamada Maria Gringa Morena, que quando eu falei pra ele, ele falou, eu quero cantar Maria Gringa Morena. Que é pra mim a minha favorita. Eles cantaram essa música, depois cantaram outra. Aí o William também pediu pra cantar uma vaneirinha lá. Cantaram uma delas. E aí chamei o Albino. Primeiro que eu falei foi com o Albino e com o Oscar. Mas o tio Albino me falou assim, ah, gurizinho, adoraria, adoraria fazer, mas com esse lance da pandemia, assim, eu tô mais por casa, não tô saindo, tô isolado. Nesse dia eu vou estar na praia, que eu vou falar. Eu falei, não, beleza, tio, tudo certo. Era tudo compreensível, né? Claro. Aí eu queria que fosse ele e o Oscar junto, né? Como o tio não ia poder ir, eu falei, bah, nem vou ligar pros carros porque não vai rolar. Vou deixar pra uma segunda temporada. Falei com o Marcelo, o Dutier e o Machado, pra eles irem. Falei com o João Luiz, pra ele ir, eles toparam. Só que na hora que era pra eles fazer, que ele estava em Porto, a gente fez a Lançon Leopoldo. Deu um temporal pro a mais linda do mundo. E a gente achou que não ia mais conseguir fazer. Deu um temporal lá, choveu, molhou tudo, a gente já tinha montado, molhou tudo, deu uma bagunça. E aí eu liguei pro Marcelo, ah, cara, não vem porque não vai rolar. Não vem que eu vou falar. Liguei pro João também, o João me ligou, eu tô preso aqui no trânsito aqui. Tá tudo inundado aqui, não tem coisa. Não, não, João, nem vem porque não vai rolar. Tá inundou tudo aqui também e tal. Só que aí parou de chover e secou. Enxugou. É, enxugou. E aí o William já tava lá, o Feijão já tava lá. E o Regis também. O Regis do Rodei. É, o Rodei ali. O Regis e o Gui, né? E o Regis. O Regis, ele começou também com os menins, né? Sim. Ele viajou junto, gravaram junto e tal. Então o Regis, a participação do Regis do Gui foi muito legal também. Eles tocaram a música Peito Amargo. Aí eles gravaram também. O Rodrigo Pires, que não podia faltar. Claro. Chamei o Tio Pingo também, porque tem uma música deles. Deixa eu tomar uma winking. Finca? Tá em casa, meu? Quer que eu chame um comercial? Não, não, não. Tão quase na finaleira já. Tá bom. Aí tem uma música chamada Terno de Reis, que o pai fez nesse mesmo disco da Marte de Espera, que conta a história de um terno do velho Romeu, que é o nome da banda que eu toco hoje. Que ele tinha um terno que ele fazia, que era o terno dos machados. E o pai conta a história do terno nessa música. E tem uma parte da música que é um terno de rei mesmo, que é a letra, segundo o Tio Pingo, a letra foi ele que fez. Segundo o pai, o tio não fez bosta nenhuma. Quem fez só deu a parceria pro tio Pingo. Uma vez eu perguntei pro pai, pai, o que o tio fez nessa música? Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Aí o tio Pingo disse que ele fez a parte do terno. Enfim, não temos mais como saber a verdade agora, né? Mas enfim. E aí eu chamei o tio pra contar a história dessa música. A gente cantou música junto com o Rodrigo e tal, enfim. E também quem mais? Ah, chamei o Lincoln, o Leleco e o Sandro, que fizeram ali um episódio também, cantaram músicas. Muito show. Músicas. Ah, muito bom. E chamei o Lincoln e o Leleco porque tocaram com os mirins. E o Sandro porque ele também tinha uma ligação muito forte com os mirins. Ele começou, ele me contando que ele esperava os discos dos mirins chegarem na loja e lá comprava. E tirava todas as músicas. Fissurado por mirins, assim. Então eu chamei esse povo. Me esqueci de alguém? Acho que não, né? Foi o Tcheguri, aí o tio, aí o Rodeio, o Lincoln, o Leleco e o Sandro. O Pires. E os Serranos. É, foi isso. Foi esse povo. Era pra ter ido o Machado. Liguei pro Neto Fagundes e pro Ernesto. Eles também queriam ir e tal, mas não puderam porque eles tinham um compromisso em outra cidade no dia. E liguei pro Pedro Ernesto Dernardinho, que não sei se vocês sabem, mas se alguém aqui sabe. Se alguém sabe. Mas o primeiro disco do Pedro Ernesto Dernardinho, quem produziu foi o pai. Lá na década de 80, o pai e o tio Pingo produziram. Liguei pra ele e ele tinha pego Covid na época. Ele tava totalmente sem voz. Tanto é que ele ficou um tempo fora da rádio, né? Sim, sim. Porque ele tava sem voz. Foi bem naquele período ali. Aí ele também não conseguiu ir. Tá. Então um monte de gente que ia não conseguiu ir. E aí eu... Mas ficou muito bom, né? Não, não tá bom. Ficou muito bom. Eu sinceramente, quando anunciou ali que aquele ali era o último episódio daquela temporada, eu digo, nossa, cara, já tá com vontade demais. É, e ainda tem muita música pra mostrar. Eu imagino, cara. Entendeu? Ainda tem muita música pra mostrar. E o legal de tudo, tu não veio em cima daquela linha que uma determinada geração conheceu, que foi as Vaneirinhas, que eles começaram a comandar o Fandango. Tu veio nas canções, cara. Que nem eu falei, tinha música ali que eu conhecia, a gente ia escutar, mas não sabia que era do teu pai. É, é. É incrível, cara. É, eles têm um repertório muito vasto, cara. Não só a questão de composição, mas a linha melódica é uma coisa meio fora da curva do que a gente tá acostumado. Porque eles ouviam outras coisas, né? São músicas lindas, cara, músicas lindas. Depois o Tio Pinho chegou pra mim, ah, tu podia ter feito essa música, né? Qual? Aí ele me mostrou, eu falei, pô, essa aí eu não sabia, essa eu não conhecia. Algumas nem eu conheço. Pois é, imagina. Músicas lindas, assim, cara. E aí também as conversas eu procurei conduzir de uma forma, assim, a falar um pouco sobre como é que tá a música hoje, como é que era na época deles e tal, né? Fazer um papo bacana sobre música. Não ficou muito bom. Mas as músicas, assim, então eu achei, eu gostei muito de fazer, eu nunca tinha feito algo parecido, assim, gostei muito de fazer. Já fazem dois anos, né, que eu fiz e estão me cobrando pra fazer uma segunda temporada. Foi uma das coisas que eu te perguntei. É, exatamente. E aí eu vou fazer, só que aí a gente ainda tá tentando captar tempo e também com o lance de dar aula, né? Agora eu tô trabalhando em escola pública, trabalho de manhã e de tarde, assim, o tempo é bem escasso. A gente trabalha muito. Então eu tô esperando chegar as férias agora pra tentar organizar tudo e fazer uma segunda temporada. Aí nessa eu vou ter o Albino e o Oscar, vou tentar chamar o Edson e o Toco de novo, o próprio o Neto e o Ernesto, o El Saldanha, era um grande amigo do pai também, quero que ele participe. Bonitinho também, era um grande amigo do pai, quero que ele participe também. Muitos eu não consegui contato na época. Os monarcas também, eu tinha conversado com eles, eles iam estar, sei lá eu aonde, que os monarcas viajam mais que cachorro de cigano, né? Sim, é. E iam estar lá, sei lá eu aonde, e aí também não puderam vir. Então o próprio Marcelo, que não puderam ir também, Marcelo Machado. O Tchê Baridade também não pôde ir na época, também chamei eles. Os garotinhos, os garotinhos, o Tchê Garouça também não pôde ir. Um monte de gente que não pôde, quero trazer de volta nessa agora, vai faltar gente, né? É, vai faltar gente, porque música é o que não falta, né? Sim, sim, sim. Vai ser muito bom. Espero conseguir fazer meio, meio, meio logo, assim. Vamos ver. Não quero te incomodar muito. Um momento ímpar com o teu pai? Ah, cara. Vários. 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 Um que me emociona muito, vou tomar alguém e se não vou chorar aqui. Não, se chorar não tem problema, tem lençol aqui. Claro, claro. Vários, vários. Principalmente aquilo que eu te falei, quando eu viajava com os mirins, eu assistia eles passando som, né? E era ali que eles... Era raro, mas às vezes eles sentavam assim e o Albino simplesmente começava a tocar uma coisa totalmente fora. E eles começavam a acompanhar e tocavam e tal, assim. Esses são momentos especiais que eu tenho deles, assim. Do meu pai, tem um bem legal, cara. Bem legal. Eu até escrevi uma música sobre isso e a gente vai lançar agora com o Velho Romeu. Fiz uma música bem Pink Floydiana até, por sinal. Porque o pai gostava de Pink Floyd. É. Ele... Uma vez ele me disse assim, porque quando eu comecei a tocar, eu... Eu... Tive portas abertas, vamos dizer assim, porque eu era filho do Chico. Né? Sim. Ser filho do Chico era uma grande coisa, então isso me abriu muitas portas. E ele gostava muito de eu tocar. Ele sempre me dizia que ele era muito meu fã, assim. E ele dizia que o sonho dele é que ele fosse o pai do Marlon. Entendeu? Olha que legal, cara. O sonho dele é que ele fosse o pai do Marlon. O meu sonho é que um dia eu seja o teu pai. Não que tu seja o filho do Chico. Eu quero que tu... O pai me falou. Eu quero que eu seja o pai do Marlon. Eu quero ser conhecido como o pai do Marlon. Não que tu seja conhecido como o filho do Chico. Entendi a colocação. Entendeu? Entendi. Entendeu? Ele chegou pra mim e falou isso assim. Cara, isso me deu... Eu falei... Tchê, se eu chegar a 10% do que tu foi, já estou muito feliz. Eu não vou conseguir realizar esse teu sonho. Mas, enfim, né? Também construí a minha história e tal. Mas isso é uma coisa que me marcou muito, assim, quando ele me falou isso. E eu escrevi uma música sobre isso. Um dia a gente fala... Quando eu lançar, eu te aviso. Nossa, a música é sobre aquilo. Não, não. Trago, não tem problema. Só que não é uma música roxa, é um rock'n'roll, né? Não, não tem... Não, não, não. O pop é aberto, Grigori. Não tem conversa. Então, esse é um momento que me marcou muito dele, assim. Fora as conversas sobre música que a gente tinha muito. Sim. E... Enfim. Antes de pai, então, ele era teu fã também. É. Ele disse uma vez que ele era meu fã. Eu falei... Porra, cara. Tudo meu fã. Estou me invertendo as palavras. Aquele cara que tu viu, na hora de passar som, fazer uma coisa completamente... Exato, é. Não, eu falei pra eles. Tá bom, vamos inverter os negócios, então. Aí que ele me disse. Não, cara, o meu sonho é que um dia eu seja teu pai. Não tu, meu filho. No sentido de conhecido, né? Claro. Porque eu era conhecido como filho do Chico. Ele... É o pai do Marlon. Esse batera é quem é? Vai, você é filho do Chico. Ah, que legal. Ele me disse no meu sonho que quem é esse baixista? Ah, você é pai do Marlon. Ah, que legal. Nunca vou conseguir, né? Infelizmente, não vou poder realizar esse sonho dele. Ah, olha, rapaz. Felizmente não, felizmente. Marlon Castilhos, te agradeço pela vinda, meu irmão. Tchê, foi muito bom, cara. Cara, a única coisa que me preocupa, te sentiu em casa? Mas, cara, eu não sei o que foi melhor aqui. Se foi o papo, se foi o salsichão, se foi o... O pãozinho. Se foi o pãozinho, se foi o grau, se foi a nossa conversa. Tudo maravilhoso, tudo ótimo. Eu tô falando aqui de boca cheia, a coisa mais linda do mundo. Tamo em casa, cara, não tem problema. A gente tá em casa aqui, cara. Bah, Deus livre. Que nem disse o Rodrigo Pires, né? A gente tá fechando agora duas horas e meia de papo. Olha só, foi longo, hein? Não, mas eu vou te dizer assim, ó. Foi tanta informação musical e riqueza musical... Bah, que legal, cara. Tomara. Que isso tá valendo por umas oito horas de podcast. Sinceramente, de coração. Bah, obrigado, cara. Obrigado. Eu sou um músico, muita música que eu comecei a cantar na minha vida, Mirins. E era a voz do teu pai. É. Então, assim, cara, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, cara. Tu tem a luz do teu pai junto contigo. O manto de Nossa Senhora proteja você sempre. Legal, obrigado. E que Deus nos proporcione de nós podermos nos reunir mais vezes assim pra bater uma convite. Dá, tomara, né, tchê? Tô esperando o convite, tá, Cláudia? Quando quiser, aqui. Tá, Cláudia? Quando quiser, pode me ligar. A gente vem, tem mais história pra contar. Fazendo merchandising aqui, então, né? Assistam lá o Chico com X. Isso aí. Que é o projeto que eu fiz ali pro Chico Castilho. Vocês vão gostar, é bem bacana. Procura o livro da bateria lá, que é o Bateria Gauchesca, uma história para ler e tocar. Que está no site clubedeautores.com.br. Quem quiser, procura lá o livro. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Nas redes sociais do Bateria Gauchesca. Ah, sim. Inclusive, eu tenho, além da Velho Romeu, procure ali Velho Romeu, que é a banda que eu tô tocando agora. Pra quem não sabe, quem não ouviu antes, Velho Romeu é meu avô, pai do meu pai. Que era um chinelão, tocava só na zona. Tocava banjo na zona. Mas a história musical começou com ele. E hoje eu toco numa banda que é chamada Velho Romeu. Procura lá nas redes sociais, tem lá Velho Romeu. A gente tem música própria, um rock e roll bem legal. E eu também tenho um projeto solo meu, chamado Marlon Bando, que é um canal no YouTube. Aliás, o meu canal, o Marlon Castilho, tem lá o Chico com X, tem algumas coisas do Velho Romeu. E tem esse Marlon Bando, que é um projeto de rock também, onde eu apresento composições minhas, onde eu toco tudo lá. Eu toco baixo, toco guitarra, faço tudo. Ah, eu vi que eu... É legal, eu gosto bastante de fazer. Eu faço lá no Vini. É bom a gente sair da zona de conforto. É, e tem mais um projeto, que esse parou por causa daquele viado do Lucas, o Bernardo, que foi embora pra Floripa e não é capaz de gravar lá, porque ele podia gravar lá e nos mandar. Mandar pra cá, claro. Que é o Etricienóis, que eu faço com ele e com o Vini, com o Vini Modelsky, que é batera, guitarra e gaita, onde a gente toca de tudo, instrumental e cantar. A gente toca rock, a gente toca gauchada, a gente toca jazz. Tenta tocar, né? Ah, toca, toca pra mim. E tem uns vídeos no YouTube, Etricienóis o nome é bem legal também. Então é isso aí que eu tô fazendo. Instagram? Instagram, Instagram, Marlon Castilhos, tá lá. O canal do YouTube, Marlon Castilhos. Quero mandar um abraço. Tu tá em casa. Pra meus colegas, professores lá de Caxias do Sul, que alguns estão assistindo, que eu sei que disseram que eu ia assistir. Tô trabalhando lá na prefeitura já faz algum tempo, na área de educação, que é o que de mais importante a gente tem que cuidar, né, cara? Que é a educação dos nossos filhos. É a base, né? É a base de tudo, é a educação. E eu tô tentando dar minha contribuição pra isso. É um trabalho bem árduo, mas altamente... Como é que se diz? Que nos traz boas coisas, assim. É um trabalho gratificante, altamente gratificante, assim. Tu vê as crianças felizes porque elas aprenderam coisas novas, principalmente na área das artes, né? E depois vem te dizer que toca um teclado porque tu fez uma aula de teclados. Pá, isso é muito bom. É bom, né? Isso é muito bom. E isso tem que vir pra cá, né, cara? Nossas escolas aqui precisam de música. É. Precisam de arte. É. Eu tô conseguindo inserir música dentro da arte porque eu sou músico, né? Mas não existe a disciplina de música. Deveia ter disciplina... Lá na minha NCC tem ali... A aula de arte tem que abranger artes visuais, teatro, música e dança. Porra, não tem ninguém que saiba fazer tudo isso bem, né? A ponto de ensinar, né? A ensinar. Então o ideal era ter uma disciplina artes visuais, outra de música, outra de dança, né? Tem uma disciplina separada pra cada coisa. Como não tem, a gente se vira, né? A gente se vira. Então a gente tem que ir em nome da educação, fazer com que esse povo aprenda e pense por si próprio e tenha atitude e faça o Brasil ir pra frente. É verdade. E a música faz parte disso também. Muito, muito, totalmente. A música é um... A música é o espelho de um povo. É espiritual, chega a ser. É, a música... Na Grécia Antiga os caras tinham uma música pra guerra, outra música pra festa, tal. A música fazia parte da sociedade deles. E tem gente que vai achar que é bobice, mas vai me dizer que tu nunca pegou teu carro, botou uma música pegada e tu te sentiu o maior corredor do mundo. Exatamente. Mexe com... Foi a música que fez isso. Tu pega uma cena de um filme, tu pega um cara lendo um livro, se tu botar uma música alegre, tu vai rir daquela cena. Se tu botar uma música triste, tu vai chorar daquela cena. É a música que faz isso contigo. Claro que é. Marlon. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Sem palavras. Sem palavras. Muito obrigado. E um prazer sentar contigo e prosear assim. Mas, ah, vamos fazer mais vezes. Só duas vezes cruzando por bairro. Vamos fazer muito mais vezes isso. Com certeza. Obrigadão mesmo. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu uso livre. Curizada, aí a gente vai se despedindo de cada um de vocês. Agradecer o pessoal que fez os pics, aí que mandou o superchat. Amanhã, às 20 horas, em ponto. Entramos aqui, fizemos o sorteio e depois eu libero vocês. Tá bom, Curizada? Que o manda é a nossa... antes de terminar, né, Curizada? Aquele abraço a Molino Alimentos, o Web Rádio Pampa e Cordiona, Meu Pago Sul e a Pense Madeira. Amanhã o sorteio do Kit de Churrasco, tá, Curizada? Às 20 horas, nós aqui reunidinho. Jogo rápido, tá bom? Um grande abraço a cada um de vocês, pessoal do Facebook, do Spotify. Inúmeros recados que mandaram pra nós. Nosso muito obrigado. Mas vocês sabem, se nós parar pra ler, é que nós estamos duas horas lendo, né, Curizada? Mas é compreensível. Porque aqui é a extensão da tua casa e aqui, quando a história é boa, né, a gente, ó, fica bem quietinho, fica só aqui, ó, de butuca. Tá, Curizada? Que o manto... Abençoado, final de semana. Já avisando, vou dar um spoiler aqui, ó. Semana que vem, terça-feira, Paulo Fogaça conosco aqui. E na quinta-feira, ah, o Bacudo, o grande Bacudo, a voz do nosso gringo grande. Então, tá? Essa semana foi a semana dos Batera, foi o Fernandinho, o Marlon, e na próxima semana é a semana dos Canários, Paulo Fogaça na terça, e o Bacudo na quinta-feira. Tá bom, Curizada? Que o manto da Nossa Senhora proteja cada um de vocês. Abençoado final de semana, e até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito-te! Do café ao churrasco, eles a brilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, arroba pence madeira, ou pelo fone, 49-999-07-7433. Diga que você viu o comercial no canal Youche, e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, pense madeira. Oi, galera, Gaúchada, uma das maiores tradições gaúchas, é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Tchê chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. Buenas, meus amigos, tranquilo. Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então, te prepara, manda um superchat de, no mínimo, 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, O João faz um superchat. Automaticamente, o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat. Automaticamente, ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato. Eu quero concorrer. Quero ir mais além. Vamos dar o exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto. Eu te acompanho. Então, faz o seguinte. Num podcast, tu faz de 10 pila. Pega lá os números, os primeiros números. Mais para frente, tu faz outro superchat e pega outro número mais no meio. Para não ficar muito reunido. O frete fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa!